Orador de verdade, ele continua em pé diante das tribulações Não pare de clamar, não pare de adorar Deus está presente aqui neste lugar Vai te entender, te compreender Ele te conhece com o seu modo de ser Adore na prova, adore na luta Todo mundo escuta o seu clamor Adore orando, adore louvando E Deus lá do trono recebe o louvor Adore na prova, adore na luta Todo mundo escuta o seu clamor Adore orando, adore louvando E Deus lá do trono recebe o louvor Adore adorador, adore adorador Adore adorador, Deus recebe o teu louvor Adore adorador, adore adorador E Deus lá do trono recebe o teu louvor Adore adorador, adore adorador Adore adorador, Deus lá do trono recebe o teu louvor Ad SCIABRA R Adore adorador, irmão Um adorador de verdade E Deus lá do trono recebe o teu louvor Um adorador de verdade, Ele continua em pé diante das tribulações Não pare de clamar, não pare de adorar, Deus está presente aqui neste lugar Vai te entender, te compreender, Ele te conhece só com o seu mando de ser Adore na prova, adore na luta, Deus pode escutar o teu clamor Adore orando, adore louvando, que Deus está no trono, recebe o louvor Adore na prova, adore na luta, Deus pode escutar o teu clamor Adore orando, adore louvando, que Deus está no trono, recebe o louvor Adore adorador, adore adorador, adore adorador, Deus recebe o teu louvor Adore adorador, adore adorador, Deus recebe o teu louvor Adore adorador Adorei, adorei, adorei Se o mar da vida se levanta Com Jesus Cristo irás vencer Não temas se em tua frente Um vendaval aparecer Se em tua frente houver gigante Com uma pedra vai cair Mas não pense em deixar a cruz Em sua frente está Jesus O inimigo vai fugir Mas não pense que está só Na sua frente está o general Ele entrou na peleja pra ganhar Vai quebrando as correntes do mal Ele é forte, é valente, é o maior Ele não perde, só vai vencer O que ele operou no passado Hoje pode operar em você Ele é o quarto homem na fornalha Que lembrou os três jovens hebreus É a rocha viva no deserto Quem mandou água para o povo seu É o cordeiro da cruz do Calvário Morreu mas depois reviveu É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo O Filho de Deus Se for na cova dos leões Jesus te livra do perigo Se tem fornalha aquecida O quarto homem está contigo Se o mar vermelho se levanta Com tua ordem vai se abrir Jesus jamais te deixa só Se for muralha em Jericó Com sete voltas vai cair Mas não pense que está só Na sua frente está o general Ele entrou na peleja pra ganhar Vai quebrando as correntes do mal Ele é forte, é valente, é o maior Ele não perde, só vai vencer O que ele operou no passado Hoje pode operar em você Ele é o quarto homem na fornalha Que lembrou os três jovens hebreus É a rocha viva no deserto Que mandou água para o povo seu É o cordeiro da cruz do calvário Que morreu mas depois reviveu É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo O Filho de Deus Toque nele agora, sinta ele agora Ele está aqui no meio do seu povo Levante as mãos pra ver que dê glória Ele é o Nazareno, o varão do renovo Eu não sei o que acontece aqui neste lugar Se a igreja subiu ou se o céu desceu Eu só sei que os dentes são cheios do poder de Deus Tem uns que estão chorando, tem outros sorrindo Outros se perguntando o que é que se passa Uns sendo batizados, outros renovados Crentes que estão nadando no rio da graça Uns falam língua estranha, outros profetizam Outros cheios do poder, expulsando o mal O Espírito Santo inundou a igreja É poder de Deus, é pentecostal Mas não pense que estás só Na sua frente está o general Ele entrou na peleja pra ganhar Vai quebrando as correntes do mal Ele é forte, é valente, é o maior Ele não perde, só faz vencer O que ele operou no passado Hoje pode operar em você Ele é o quarto homem da fornalha Ele trouxe jovens hebreus É a rocha viva no deserto Queimando água para o povo seu É o cordeiro da cruz do Calvário Que morreu, mas depois reviveu É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus Nem te passa por provas que até parece Que ele não merece nada de Jesus Fica se perguntando, meu Deus, até quando Eu vou viver chorando sem ver o brilho da luz Mas eis que de repente chega o eu sou E ele glorifica o Deus que tem poder A Bíblia diz que o choro dura uma noite Mas a alegria vira logo ao amanhecer Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Veia que já recebeu A vitória completa foi Jesus que prometeu Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Veia que já recebeu A vitória completa foi Jesus que prometeu José fora vendido, levado pro Egito Disseram seus irmãos, uma fera lhe matou Seu pai Jacó chorou muito angustiado Mas com o passar do tempo seu coração Se acabou E Deus olhando tudo começou a agir Arrancando do peito toda má quando chegou José fiel escravo agora aprisionado Da prisão foi tirado para ser governador Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Veia que já recebeu A vitória completa foi Jesus quem prometeu Vitória, vem Jesus pra tua vida Vitória, com Jesus é garantida Glória, creia que já recebeu A vitória completa foi Jesus quem prometeu Sadraque e Mesaque e Abidineu Não tiveram medo de um rei cruel Queria que adorasse sua escultura Mas crente só adora um Deus e seu fiel E foi aí que os três foram amarrados Lançados na fornalha o monarca ordenou Mas és que de repente veio o quarto homem E a força do fogo com seu poder apagou Vitória, vem Jesus pra tua vida Vitória, com Jesus é garantida Vitória, creia que já recebeu A vitória completa foi Jesus quem prometeu Vitória, vem Jesus pra tua vida Vitória, com Jesus é garantida Vitória, creia que já recebeu A vitória completa foi Jesus quem prometeu É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoção Tocando emoções Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Seja qual for a sua Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Bom dia Povo de Deus A paz de Jesus Cristo Queridos e amados A partir de agora Está no ar Pela sua rádio e TV Pão da Vida Mais um culto No seu ar Chegou a hora de dar glória Chegou a hora de exaltar Chegou a hora de dizer Que ele é bom Que ele é maravilhoso Que ele é o nosso Senhor O nosso Salvador Jesus Cristo No ar O culto no seu lar A direção geral É do Espírito Santo A apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus é lindo Lindo Lindo, 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 lindo Lindo, lindo Bom dia, paz do Senhor Pastor Bom dia Queridos amados irmãos A paz do Senhor Jesus Que é a paz que cede Todo entendimento E a nossa alegria Neste dia Mais uma vez Um encontro Marcado por Deus E o seu povo Feliz Dando glória Rendendo louvores Ao Senhor E declarando sempre Que Ele é poderoso Ele é fiel Ele é grande Ele cuida da gente Ele está no controle De tudo E o Senhor Te abençoe Todo o tempo Está em casa Está no trabalho Está no faxinão Amiga Eita do negócio Deus abençoe Deus abençoe Deus da energia É forte Deus abençoe Com alegria Agraciadas com a palavra Vamos começar o nosso culto Falando com Deus Nessa oração Pedindo a Ele A direção Dele Santo Pai Eterno e Poderoso Deus Senhor Nós glorificamos O Teu nome Pai E agradecemos Deus Porque nós sabemos Pai Qual é o Teu propósito Com este culto no lar Nós sabemos Deus Que o Teu propósito É salvar vidas É abençoar vidas Deus Pai querido Deus amado Usa este culto no lar Como canal de bênção Como bálsamo Como refrigério Para a vida Dos Teus filhos e filhas Usa cada uma Das nossas ovelhinhas Usa as nossas Moderadoras E moderadores Usa todos os irmãos E irmãs Que são pão da vida Distância a Deus Para espalhar a Tua palavra Pelos quatro cantos da terra Que todos Pai querido Se transformem em missionários Em compartilhadores Para que a Tua palavra Chegue a corações Que estão tristes Alguns Deus Estão até pensando Senhor E desistindo A própria vida Mas a Tua palavra Chega Senhor Tira a tristeza Do coração Enche de alegria E de esperança A vida dos Teus filhos E filhas Paizinho Eu Te peço No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe poderosamente Aqueles que são Patrocinadores Sustentadores Abençoadores Desta obra Teus filhos e filhas Que são dizimistas E ofertantes Estende Deus A Tua mão santa E poderosa Sobre suas vidas Multiplica Senhor Na vida deles Dá abundância Saúde Paz E felicidade Porque são Teus filhos E filhas Que com amor Sustentam a Tua obra Leva a Tua palavra Aos quatro cantos Da terra Abençoa Pai querido A cada uma Das nossas irmãs E irmãs Que estão conosco Nesta obra Senhor Impulsionando a Tua Igreja Pão da vida Alimentando moradores De rua Famílias carentes Crianças pobres Viúvas E órfãos Sendo amparados Deus Pelo amor Dos Teus filhos Pelo amor Que eles têm Por esta obra Pois sabem Deus Que esta obra É uma obra Do Teu coração Honra A cada voto Feito com a casa Do Pai Abençoa Todos Que querem Abençoar Esta obra Abrindo as portas Abençoa Todos Deus Que são Pregadores Da Tua palavra Através Dos compartilhamentos Aqui É o que nós pedimos Meu Paisinho querido E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém 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 Igreja de Jesus Amém Igreja chamada Para se vir O grande rei Eta glória Nós somos convocados Para fazer a diferença Na terra E você está Nesse propósito Com Deus Por isso que você Está aqui No culto do lar Na pão da vida Eta glória Bora Gracelina A paz do Senhor Jesus Simone Santo Parleite Selenim É tempo Daniela Almeida Declara aí também Jusce Vânia É tempo de Um abraço carinhoso Das nossas ovelhinhas Um abraço Um abraço Nas nossas vovozinhas Queridas Irmãzinhas Do ciclo de oração Das mais diversas Igrejas Que oram Que oram Pelo pastor Chico Chagas Pela pastora Ângela Pela minha neguinha Pastora Jó Salete Pelo pastor Gabriel Pastora Isla Por todos os pastores Da pão da vida Deus abençoe vocês Que oram Pelos nossos Moderadores E moderadoras Que oram Pelas nossas Ovelhinhas Um beijo No coração Dos irmãos E das irmãs Nós amamos Vocês Em Cristo Jesus Amamos De verdade Oramos Por vocês Intercedemos E pedimos a Deus Que os abençoe Poderosamente Porque Ele é Deus E Ele ama Quem ama a sua obra Beijo Carinhoso Nas nossas Ovelhinhas Oi Alô Sueli Soler Cristina Bom dia Paz do Senhor Oi Judete Sua Uma Querida Larissa Soares Deus abençoe Francisco Chua Bora gente Eita glória Porque você sabe Quem marcou esse encontro Esse é o encontro da alegria Meus amados Encontro da alegria Marcado por Jesus Cristo Foi Ele que chamou você aqui Para ouvir a palavra dele Não pense que você chegou por acaso Não Você veio nas asas do Espírito Santo É sim Jesus Neste Encontro da alegria Viva 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 Oh Deus bom Bom dia Eliane Helena Paz do Senhor Oi Maria Paixão Bora celebrar gente Vamos celebrar Vamos juntos celebrar, aquele que nos deu a oportunidade, estamos juntos, o povo da alegria, não importa quem tu és, tenha tua denominação, e todos sim, o povo da alegria, vamos juntos celebrar, aquele que nos deu a oportunidade. Eita glória, duas horas da manhã eu estava conversando com a missionária Deise, conversando com Deise e Denise lá, conversando comigo, falei, menina, você está acordada a esta hora? Aí sabe o que Denise disse, só vou dormir quando a mãe largar esse celular. Eita, pronto, aí, 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 aí. Mas nós estávamos eu, a pastora Joa Sanete e a missionária Deise falando dos mistérios de Deus, como é bom. Eu lá, pastora Joa Sanete, mais de 11 horas da noite, uma live, e as irmãs. Pastora Ângela, o Benjamin já está dormindo, que conversa, menina, todo mundo acordando aqui. Eita glória, moderando hoje, protegendo o culto no lar, está o Espírito Santo, e na direção dele, direto nos Estados Unidos da América, Jaqueline Kubininski, da Suíça, nossa futura pastora Ana Paula Belani, Gracelina Lopes, na França, Ligia Nóbrega, Irina Delgado, Em Portugal, Paulo Almeida, Carla e Santos, Honora Félix, Irmã de Cascais e Virgínia Stuckmann. Em Londres, Francisca Simons, Jan Silva, Fátima Ramos e Holanda Morgado. No país de Gales, Joana Cardoso. De Montreal, no Canadá, Simone Santos. De Goiânia, Wander Lúcia. Em Brasília, Adriana Santos. No Paraná, Erika Borges, Gigliola Lourenço. Também no Rio Grande do Sul, está Marinho Hoffman, Maria Paixão e seu amor, André Moura. São Paulo, Sônia Inácio, Edileide Medeiros, André Atute, Dei Jacosta e Ana Paula Chadeirinho. No Ceará, Marli Carvalho e Viviane Uchoa. Em Mossoró, Adriana Carina, Thaís Michalini, Dei Zaraújo, Patrícia Silva, Arthur Jefferson e Marla Maria. Eita glória! Bora, gente! Envolva-se! Eita Deus! Vamos juntos celebrar! Que maravilha de Deus, hein? Cadê, Isabel? Ontem à noite eu falei com a pastora Lilian, que é a esposa do pastor Jaiso da nossa igreja em Blumenau, Santa Catarina. Eles estavam finalizando a reforma da igreja. E ela estava muito feliz. Ela disse, pastor, nós estamos finalizando aqui. Pastor, olha o jeitinho dela. Pastor, a nossa igreja está ficando tão linda. Eu disse, está aqui nos dias, eu estou aí para festejar com vocês essa benção de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor em Filipenses 4, 6 diz o que aqui, pastora? Não andem ansiosos por coisa alguma. Deixe tudo com Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresenta em seus pedidos a Deus. A tradução aqui, meu irmão, a explicação, quer dizer assim, a ansiedade é algo que está muito presente nas nossas vidas hoje. Está muito presente. Você imagine, vamos imaginar aqui os nossos avós, nossos bisavós. Como é que eles viviam? Alguns vivem assim até nos dias atuais. Viviam no sítio, na fazenda, em cidades muito pequenas, sem acesso à internet. Comprava só na palavra. Menino, vá ali na bodega. Vá ali na venda do seu fulano. Diga a ele que manda isso, manda aquilo. Eu mesmo fiz muito isso para minha mãe. Ia na bodega, uma cadernetinha, pegava aquele arroz, aquela rapadura, aquela farinha e o seu Zé Lopes anotava. Pegava a cadernetinha, Dona Lourinha anotava. Dia tal do tal, pegou uma rapadura, um tanto de arroz, era assim. Não tinha uma cobrança na porta, não tinha boletos, não tinha essa ansiedade gerada pelas notícias que são... Hoje você, qualquer coisa que acontece no mundo inteiro, chega a você em questão de segundos. Não é nem minutos, é segundos. Eles não tinham com o que se preocupar. A maioria não possuía nada. O que tinha era um animal, uma carroça, no quanto muito uma bicicleta. Depois é que vem surgindo motos, carros e... Hoje os sítios, todos os sítios têm internet de alta velocidade. Na fazenda do pai aqui, tem internet de fibra ótica, de alta velocidade. Então você imagina que naquela época, eles viviam mais em paz. Como vive o pastor Glabes, a pastora Leda, que mora numa fazenda, lá em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se a irmã Vânia Belasquem e a irmã Vilmar vivem assim, se é na fazenda ou se é na cidade. Mas eles viviam muito tranquilos. Aquela banha de porco, substituir o óleo de soja, na verdade, aquele queijinho feito na fazenda, fresquinho, aquele milho, aquelas verduras colhidas ali. Quer dizer, amanhece o dia já respirando o ar puro, o ar do campo da fazenda, sentindo o cheiro do curral, que é uma coisa deliciosa. Talvez você nunca tenha sentido isso, mas o cheiro do gado, o cheiro das ovelhas. Quando eu estou na fazenda do pai, eu vou ali para o curral, sentir, quando vou me aproximando, aquele cheiro. É interessante aquele cheiro. Pastor, aquele cheiro é o que? Aquele cheiro é gerado pelo que exala dos poros dos animais, mas também gerado pelas fezes e pela urina do animal. Até isso é abençoado. Fez de vaca e de ovelha não fede. Cheira daquele cheiro no curral. É impressionante como a natureza é linda. Então, o que eu estou querendo dizer assim, é que a vida moderna, por um lado, nos ajudou demais, porque eu estou aqui no Cudular, operando em várias plataformas digitais, levando a palavra de Deus. Olha aqui o André Moura dizendo, olha, eu sempre vivi no interior, pastor. Está vendo aí? Então, as pessoas que vivem hoje nas grandes cidades, as pessoas no campo, quando você acorda, você olha assim, está aquela vastidão de terreno. As plantas, os pássaros. Você precisa ver como é na fazenda do pai de manhã, quando você acorda. Eu tenho muito tempo que não durmo lá, mas quando você acorda, você vê, agora com a vinda da irmã Neide, eu dormi uma noite lá, mas ela, eu e a pastora Hélio e o nosso irmão Hermano, se acorda e os pássaros cantamos. Eu perguntei a Hermano, que mora na Suíça, que vive com a irmã Neide, Hermano, o que é que você está achando daqui? Ele falou, isso é um paraíso, pastor. Isso é um paraíso. Aí, o que é que acontece? Pegaram as pessoas, levaram para as indústrias. Vamos, nós temos que trabalhar. Foi aumentando a população, foi aumentando a quantidade de pessoas, teve que produzir mais. A manteiga já não é mais natural, ela já tem conservantes, já não tem mais o suco da fruta, é muito pouco, hoje é mais refrigerantes. Tudo foi se transformando, foi sendo acrescentados os produtos, os conservantes, na carne industrializada, em todos os alimentos industrializados. E o pior, pegaram o ser humano e colocaram dentro de um apartamento. Quando ele abre a porta, dá no corredor, que leva a outra porta, que é do elevador. Ele já vive imprensado, entra naquele elevador e leva aquela vida. Quando sai dali, entra no carro. Outro espaço pequeno. Vai na rua, imprensado pelo trânsito, pelos carros, pelas buzinas, pelos gritos, e aquela coisa toda, aquela angústia, e para num sinal, e tem medo de ser assaltado, e chega no local de trabalho, novamente se tranca numa sala, e daqui a pouco volta para casa e novamente se enclausura ali naquele apartamento. E isso tem causado muita ansiedade nas pessoas. Mas não é só isso não. Vêm os boletos, energia, água, esgoto, condomínio, não sei o quê, não sei o quê, prestação de carro, prestação de casa, prestação disso, os que têm plano de saúde, plano de saúde. Meu Deus! É muita coisa. Aí você pensa que é só isso? Não. Eu estou aqui tentando preparar a igreja para viver o que Deus está dizendo. Aí vem os problemas da família, vem os problemas com o esposo, aí vem as discussões, porque tudo isso causa uma tensão nervosa, e os casais começam a discutir, começam, rompe-se o diálogo, porque hoje é todo mundo com o olho na TV, é todo mundo com o celular na mão, senta na mesa para tomar café da manhã, olha, na mesa do café da manhã. Sim, é verdade. É, sim. Aí, amor, você viu o que foi que eu disse? Não, não vi não. Foi o que você falou mesmo? Quer dizer, o diálogo foi substituído pela tela do celular, pelo WhatsApp, pelo TikTok, isso tudo está trazendo à população uma ansiedade muito grande, porque quando o problema cresce, quando ele aumenta, aí é que você se depara com a situação. e aí falha, meu Deus, alguns pais, quando descobrem o que é que seus filhos estão fazendo, eles já estão presos nas drogas, na bebida, sabe, na promiscuidade sexual, e alguns presos até atrás das grades, porque passaram pela vida e não perceberam o que estava sendo construído à sua volta. E sabe o que é isso construído à sua volta? É o que diz a palavra de Deus, o nosso adversário, o diabo, ele anda como um leão rugindo ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Esse é o nosso derredor, se ele não entra na nossa vida porque nós temos oração, porque nós temos blindagem espiritual, mas ele está ao nosso derredor, ele está atingindo todas as pessoas do nosso ciclo familiar, do nosso ciclo de amizade, ele está atingindo todas as pessoas que por um motivo ou por outro são ligadas a nós. Pastor, e aí? O senhor falou tudo isso aqui, eu estou já assustado, tenha calma. Está aqui a receita. Não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma está dizendo por nada. Seja qual for o problema, dificuldade, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Você sabe o que está dizendo? Orando e suplicando. Orando é falando com Deus. Suplicando é pedindo a Deus. Ação de graça é agradecendo a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. A palavra está dizendo assim, agradeça a Deus, peça a Deus e acima de tudo, apresente os pedidos. O que é que você quer? Jesus diz, o que é que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, guarda a nossa família. Senhor, guarda nossos filhos. a esposa pede para guardar o esposo, o esposo pede para guardar a esposa, os pais pede para guardar os filhos, avós pede para guardar os netos, bisnetos e por aí vai. Mas isso é necessário. Porque você para para comer, você para para beber, você para para andar para o seu trabalho, você vem para a sua casa, mas não pode chegar em casa e ser igual a um animal. viver como se não estivesse dando satisfação nenhuma a Deus. Não pode ser assim. A sua vida não pode ser assim porque é tudo que o inimigo quer. O inimigo quer que você leve uma vida atormentado pelos problemas de quando chega a ansiedade e você entra no mal de pânico, você tem medo. Meu Deus, é tanta coisa, ele quer isso. Mas se você está alimentando a carne, mas alimentando mais o Espírito, você vai tirar de letra. O que é que acontece quando nós oramos e entregamos a Deus os nossos filhos, os nossos cônjuges? Você já imaginou no plano espiritual o que isso representa? Eu vou dizer a você o que é que representa de acordo com a palavra de Deus. O que é que está escrito no Salmo 91, 11? Deus falando, aos meus anjos darei ordem ao teu respeito para que eu te guarde por onde quer que andares. Quando a pastora Ângela ora e entrega o Graciano, o Ben, o Marquinhos, as pessoas que ela ama entrega a mim, entrega os irmãos, entrega as ovelhinhas na mão do Senhor, sabe o que é que acontece? Lá no céu, lá no trono de Deus, Deus que tem o comando de milhões, não é nem milhões, não são bilhões de anjos. Deus fala, Miguel, manda os anjos para guardar lá a família da pastora Ângela, manda dois para guardar cada um da família dela. E os anjos vêm e eles já chegam com espadas desembainhadas, flamejantes, poderosas para guardar a nossa família. Tudo isso que eu estou dizendo nesta manhã de sábado é para que você entenda que quando você ora é como está dizendo na palavra, quando você pede, quando você tira no seu dia um tempo para Deus, você está blindando, protegendo a sua família. Pastor, que maravilha, porque eu botei cerca elétrica aqui em casa, botei concertina, pastor, botei câmeras, até um cachorro valente eu crio aqui ou vários cachorros, mas nem isso me dá paz. Exatamente. A segurança proporcionada pelos homens nunca nos dará paz porque ela é violável. Porque por mais que você se proteja, você pode ser pego na chegada da sua casa, na saída da sua casa, na rua, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você só se sente um pouquinho protegido quando está em casa rodeado de cercas. Mas sabe o que que diz a palavra de Deus? Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos é da blindagem do alto. Porque, às vezes, você até paga o guarda da rua. O guarda da rua recebe uma minxaria. Alguns recebem vinte e trinta, no máximo cinquenta reais de cada casa. E ele passa a noite numa moto andando e apitando. Você escuta o apito do guarda. Aquilo vai lhe dizer que existe um guarda andando na rua vendo o que é que está acontecendo. Mas não esqueça que aquele guarda, ele é vulnerável. Basta um bandido para parar ele, para prender ele. Aquele guarda, nem arma pode portar, coitado, que o Brasil, infelizmente, não permite. Infelizmente, a pessoa guarda não sei quantas casas, mas não tem direito de usar uma arma para se proteger. E o que é que acontece, pastor? Mas quando você ordena, quando você ordena o guarda, você está ordenando alguém que tem sono, que tem fome, que tem sede, que precisa ir ao banheiro, que também se preocupa como você, alguém tão vulnerável, tão fraco como você. Então, nós não podemos confiar naquele que é como nós, que precisa da providência de Deus. Mas quando você entrega a Deus, o anjo não dorme, não come, não tem sede, a Bíblia diz que ele nem sequer pestaneja. Você sabe o que é pestanejar? É fazer assim, ele nem sequer pisca os olhos, toscanejar, ele nem sequer tira um cochilo, porque ele não precisa dormir, ele é espírito. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo aqui, pessoas se aproximaram de você e dos seus, pensando em lhe fazer o mal, e saíram assustadas, porque viram anjos à sua volta. Quantas vezes, pessoas pensaram em lhe fazer o mal, e viram em você um gigante, tiveram medo de você. A Bíblia diz, lá em 2 Cronicas 20, que Deus colocou pavor no coração dos inimigos de Josafá. Quantas vezes o bandido veio, pensando em entrar na sua casa, e quando se aproximou, Deus colocou aquele medo, e ele foi embora, dizendo, aqui eu não posso entrar, porque havia blindagem, do sangue do Cordeiro de Deus. O que eu estou querendo dizer, nessa mensagem, inicial do Cudulá, hoje, é que blinde a sua família, não ande ansioso, porque a ansiedade, não faz nada, a não ser prejudicar a sua saúde. Agora a sua oração, aleluia, glórias a Deus, a minha oração, a sua oração, move o coração de Deus. Quando uma mãe, um pai, está orando pelos seus filhos, quando um esposo, olha pela sua esposa, e ela ora por ele, ah, meu irmão, aí no plano espiritual, acontece uma revolução, acontecem coisas lindas, por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Revestir-vos das armaduras de Deus, para resistir os dias maus. Revestir, avistir as armaduras de Deus, para resistir o dia mau. Está entendendo aí? Eu sei que você está entendendo. Está orando pouco? Então, a partir de agora, ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Porque quanto mais você ora, mais você jejuma, quanto mais você se consagra a Deus, mais anjos estão à sua volta. E sabe qual é a ordem de Deus? Você sabe o que é que Deus diz para eles? Se você não conseguir parar eles, ele não obedecer, pode cortar. Por isso que tem um vídeo aí na internet, tem um não, tem vários. Agora tem um vídeo recente na internet, de uma loja de uma crente, a crente vendendo umas roupinhas evangélicas, entrou dois bandidos lá. Um caiu na porta, morreu na porta, deu um infarto, caiu na porta. O outro correu, a polícia matou. Ou seja, quando você ora, quando você busca a Deus, Deus te protege. Até os bandidos, quando descobrem que você é crente, não querem mexer com você. Nós temos aqui em Mossoró, testemunho de irmãos da nossa igreja, que o bandido tomou o celular, foi embora, voltou e disse, não, toma irmão, toma o seu celular, quero não. O outro pegou o celular, a irmã disse, irmã socorro, mulher do Márcio disse, meu filho, vá com Deus, Deus te abençoe. A senhora é crente? Não, toma o seu celular. Eles têm medo, porque antigamente tinham medo de feiticeiro, mas agora tem medo de quem tem oração, porque o que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Recebe em nome de Jesus. Pastor Angela. Glória a Deus. Eu não sei se vocês têm esse hábito de anotar o que você vai fazer no outro dia. Todo ano eu compro agenda, todo ano, todo ano. Me pergunte se eu uso. De tempos em tempos eu tenho aquela empolgação. Organizo, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, amanhã eu tenho que fazer isso. E começa a colocar por quê? Porque a gente sabe que precisa se programar para aquele dia e colocar as prioridades. Por quê? Porque é tanta coisa, você nunca vai conseguir fazer tudo que você gostaria de fazer. Eu digo gostaria, porque o que for preciso fazer, você vai ter que fazer, não é assim? Mas, às vezes a gente se sente frustrado. Porque você coloca lá e você acredita realmente que vai dar tempo, e não dá. E você olha assim, e agora, Jesus? E sabe, na hora que eu começo a escrever, a ansiedade quer bater. Por quê? Porque você fica, como é que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Como é que eu vou dar conta de organizar tudo isso? Como é que vai dar tempo para isso? É. Esse corre-corre de cada dia gera uma ansiedade muito grande se você não estiver em conexão com Deus e receber a paz de Deus. Essas necessidades diárias, elas vão tomar conta da nossa mente se a gente não estiver em conexão com Deus. porque, gente, a gente está num tempo que, além do corre-corre, tudo é muito competitivo. Para resolver uma situação, graças a Deus, hoje a gente resolve muita coisa, né? Por um WhatsApp, por um aplicativo, mas tem coisas que você precisa pegar a fila. Fila leva tempo. E você já viu, tem gente que fica lá, bater no pé, por quê? Porque está precisando sair da fila, resolver logo o que está ali para poder fazer outra coisa. A gente que tem filha, a gente sabe. Existem aqueles horários que você tem que todo dia conseguir chegar na hora certa. Ainda que você trabalhe fora e ir levar menino para a escola, ir buscar na escola. Meu esposo, ele costuma dizer algo, ele diz, você que leva, você que busca, eu morro de medo, Angela. Do meu corre-corre, do dia, esquecer de buscar os meninos. A ansiedade que é gerada por tanta coisa que a gente tem que fazer, fora esses compromissos que o pastor citou, que você resolve hoje, já sabe que no próximo mês vai ter de novo. Gente que fez a feira hoje já está pensando como é que vai pagar o cartão que fez a feira e antes de pagar, já tem que fazer outra feira. Sabe, irmãos? É tanta coisa, pastor. É tanta coisa, irmãos. E os imprevistos que surgem? Aquelas situações inesperadas, os compromissos, não é só você aqui na sua casa, no seu dia a dia, com a sua rotina. tem coisas que fogem da nossa rotina. E você quer dar conta de tudo? Sabe, uma coisa que eu aprendi é Deus, com tantas coisas que a gente tem que fazer todos os dias, a gente precisa muito da paz que vem do Senhor. É assim. Porque senão você enlouquece. Você é endoida. É mais fácil você parar e ficar assim, não, eu vou jogar tudo para o alto. não, você não vai. Você não vai. Sabe, eu fico vendo pessoas que acordam e já estão muito, muito angustiadas, porque precisam muito de tanta coisa durante o dia. Agora deixa eu te dizer, o pastor está falando em oração, ontem eu estava em uma live com as irmãs, a gente estava falando em oração, e a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda não é ir ver um noticiário, não é olhar o WhatsApp se alguém ligou, mas é agradecer a Deus por aquele dia que está começando para você, que Deus está lhe dando a oportunidade de se levantar e dizer, Pai, eu entrego em Tuas mãos esse dia, ministra em mim, Senhor, também neste dia a Tua paz que excede todo entendimento, me dá a direção, Senhor, sobre tudo que eu tenho que fazer, que a Tua paz reine em meu coração, sabe, irmãos, porque a gente vive um tempo em que a palavra ansiedade é uma palavra muito comum, porque as pessoas estão se acostumando a dizer que vivem ansiosas, Jesus quando falou sobre a solicitude pela vida lá em Mateus 6, Ele estava dizendo, olha, sim, vocês têm que beber, têm que comer, têm que se vestir, mas Ele estava falando, não se preocupem com isso, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas, antes de você se preocupar com qualquer coisa terrena, busque de mim o que você precisa para ser sustentado na terra, porque quando você busca Deus, as coisas de Deus, essas demais coisas, elas vão vir, como assim, irmão, não vou precisar trabalhar? Não entenda, Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar descanso, o Senhor vai lhe dar o que você precisa para trabalhar, e quando eu estiver desempregado, então, irmão, você vai entender que você buscando a Deus, Ele supre, que não vai faltar nada do que você precisa, quando Jesus estava falando de necessidade, Ele não estava dizendo assim, não se importa com isso, Ele estava dizendo, não se preocupem com isso, não se preocupem, por isso Ele deu o exemplo dos lírios, Ele deu o exemplo das aves que não semeiam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros, Ele estava dizendo, eu cuido delas quanto mais de vocês, coroa da minha criação, sabe, irmãos, eu sei que Deus está falando muito a nossa do nosso coração, porque nós estamos a cada dia percebendo esse ambiente que quer sufocar a gente, não é um cenário só em Mossoró, no Rio Grande do Norte e no Brasil, é um cenário mundial, onde as pessoas estão parecendo que estão morrendo, nem estão usando máscara, mas as situações ao redor estão sufocando, sabe, oh Deus do céu, quando a palavra está dizendo, vocês não vão andar ansiosos, e Ele está dizendo o que? Por nada, coisa alguma, então Deus, espera aí, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu estou necessitando isso, não, você não vai andar ansioso por isso, o que você vai fazer? Apresentar a Deus, lançar sobre o Senhor a sua necessidade, apresentar ao Senhor, fazer as suas petições, a sua oração, com súplica, a sua oração de graça, o versículo seguinte diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, um coração guardado, uma mente guardada em Cristo Jesus, ela não vai sair assim, pastor, tem hora que a gente tem a impressão que as pessoas vão bater uma nas outras, porque o trânsito está doido, é todo mundo correndo, eu preciso chegar de meio dia, eu saio de meio dia em um, aí sai no desespero, a gente observa isso, porque Graciano diz assim, olha aí mãe, nem abriu o sinal, o povo já está buzinando, sabe, uma coisa que você não vai abrir mão de jeito nenhum, é de falar com o papai, é de ter intimidade com Deus, porque ele vai aliviar os seus fardos, o salmista diz assim, o Senhor, glória a Deus, que ele leva todos os dias os meus fardos, já pensou se todas as nossas preocupações não fossem levadas, pastor, todo dia? A gente não suportaria, se fosse tudo acumulado sobre nós todos os dias, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou dizendo para você que a gente não tem a preocupação, todos nós temos, e não temos necessidade, todos nós temos necessidade, mas o que Jesus disse foi, eu sei das vossas necessidades, antes de vocês falarem delas, eu já as conheço, o que o Senhor estava dizendo, eu não quero filho meu andando doido, desesperado, agoniado, eu quero que a minha paz reine em vocês, o que o Senhor fala para nós, eu quero o melhor para vocês, e quando o Senhor diz para a gente descansar nele, é porque está dizendo que nele é que a gente encontra alívio, descanso, consolo, força, direção, ninguém vai ficar saindo aí como uma barata tonta, ei, preste atenção, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e como pai, ele quer que você esteja bem, que a sua paz reine em nós, você está ansioso, por que aí? Jesus disse, não adianta essas preocupações de vocês, isso não vai aumentar um colo da vossa altura, está dizendo, isso não vai resolver nada, basta o mal de cada dia, entrega ao Senhor agora, lá em 1 Pedro 5,7, diz, lançai sobre ele, ei, oh, aleluia, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ele está dizendo, por que vocês vão lançar? porque ele tem cuidado de vós, aleluia, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua família, o Senhor tem cuidado da sua situação, o Senhor está cuidando desse momento que você está vivendo, o Senhor está cuidando de nós, então ele está dizendo, não fique ansioso, sabe como um pai que abraça um filho e diz, fica aqui, fica calmo, está tudo bem, eu estou cuidando de você, consiga, sinta aí nesta hora, o Senhor te dando essa visão, ele, sabe, pegando em você, te abraçando assim, dizendo, pronto filho, fica aqui, descansa, está tudo bem, eu estou cuidando de você, aleluia, eu estou cuidando de você, e quando a gente fala de ansiedade, não é ansiedade só para quem tem responsabilidade de gente grande, crianças estão andando ansiosas, crianças estão em tratamento, isso é para todos nós, e se Jesus falou isso há tanto tempo, para aquela época, imagina para hoje, Jesus sabia o que o povo estava passando, e o que nós também passaríamos nesse tempo, toma essa palavra para você, digo, o Senhor tem que cuidar de mim, eu não vou andar ansiosa, porque ansioso anda aquele, que não encontra saída, que não encontra solução, que não sabe o que fazer, para nós filhos de Deus, que caminhamos com o Senhor, e sabemos que Ele tem cuidado da gente, a gente vai a descansar nele, aleluia, irmã é fácil, não, não é, mas é isso que o Senhor ensina, e se Ele ensina, é porque é possível, é porque nele é possível, a gente ter a paz, reinando em nosso coração, ter o Senhor guardando nosso coração, e a nossa mente, em meio a todas as situações, aleluia, sabe, pega essa cena aí, a tempestade, você no barco, e você não estando desesperado, porque, eita, Jesus está aqui, está com a gente, está tudo certo, a gente não vai perecer, amém, deixa eu abençoar em Cristo Jesus, é, amados, é, vocês viram agora, eu bloqueei um canal aqui, desde quando aparece esse canal dele, esse chat, está vendo aí, porque nossas moderadoras, já bloquearam outros aqui antes, são chats de filmes pornográficos, está vendo como eles são atrevidos, eles botam no meio de um culto evangélico, demônio é sagaz, né, mas eu estava até de madrugada, eu orei, coloquei várias pessoas no grupo, porque tinham muitos moderadores, que não estavam no grupo, e fiz uma oração por vocês, que eu oro por vocês todos os dias, porque enquanto o pastor está falando aqui, meus olhos não podem estar na tela, eu não tenho como ficar falando e olhando para cá, vigiando quem é que pode estar fazendo alguma coisa contra a obra de Deus, mas os nossos moderadores e moderadoras, são como atalaias, vigilantes, quando aparece qualquer coisa que não está de acordo com a palavra, eles têm o poder de cortar, de banir para sempre do canal, amém, vamos trazer um louvor agora aqui, eu quero só que, antes deixar aqui, uma mensagem, a irmã Ana dos Gatos, é parente de Adriana Carina, Adriana Carina é chamada de Adriana dos Gatos, que ela ama gatos, pastora, quero agradecer a senhora pela palavra de ontem à noite, eu estava precisando, eu chorei muito, senti que era Jesus na sua vida falando comigo, Glória a Deus, não é importante pastora? É, a irmã Luvinalva, Mota Paz, disse, pastor, ore por mim, hoje é meu aniversário, parabéns, Deus te abençoe, Luvinalva, que o Senhor conceda tudo o que deseja no seu coração, amém, quero abraçar com carinho também, a irmã Gisélia Primo, lá de Portugal, que está conosco também aqui na live, a irmã Marta Cavalho, botou, pastor, uma senhora me chamou e perguntou, se eu poderia dar um abraço, e chorando, ela disse que via, me via, me via no colo de um homem de branco, e eu disse, eu peço a ele todos os dias para me carregar no colo dele, olha que resposta de Deus, que coisa linda, né, em busca de um milagre, vamos trazer a Fabiola Medeiros cantando em busca de um milagre, sabe por que irmãos? porque todos nós estamos todos os dias em busca de um milagre. meu Deus, a tempestou à beira desse tanque, esperando alguém que sinta minha dor, que ouça o meu clamor, meu Deus, será que ninguém enxerga o meu estado? não aguento mais clamar, sofro calado, faz um milagre em mim, toda vez que o anjo desce vem mover as águas, me entornam, me impedem, não me deixam ir, não consigo ser o primeiro a mergulhar no tanque, já faz anos que insisto para conseguir, eu preciso quando o anjo vir mover as águas, eu seja o primeiro a mergulhar, eu não posso mais viver nessa humilhação, eu não quero mais ficar nessa situação, eu quero um milagre em minha vida, preciso encontrar uma saída, Senhor, faz um milagre em minha vida, faz acontecer um milagre aqui, teu poder faz sentir, Marque este momento, deixa na história, a unção faz fluir, inunda com teu poder, faz tua glória descer, faz acontecer, o milagre aqui, teu poder faz sentir, Marque este momento, deixa na história, a unção faz fluir, inunda com teu poder, faz tua glória descer. Toda vez que um anjo desce, vem mover as águas, me empurram, me impedem, não me deixam ir, não consigo ser o primeiro a mergulhar, Já faz anos que insisto para conseguir Eu preciso quando o anjo vir mover as águas Que eu seja o primeiro a mergulhar Eu não posso mais viver nessa humilhação Eu não quero mais ficar nessa situação Quero um milagre em minha vida Preciso encontrar uma saída Senhor, faz um milagre em minha vida Faz sentir, marca este momento Deixa na história a unção Faz fluir, inunda com teu poder Faz tua glória descer Faz acontecer o milagre aqui Teu poder faz sentir, marca este momento Deixa na história A unção faz fluir, inunda com teu poder Faz tua glória descer Ordena e faz o morto levantar Ordena e faz o cego enxergar Ordena e o sudo faz ouvir aqui Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Faz milagre, faz milagre hoje aqui Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Faz milagre hoje aqui Rádio Pão da vida Rádio Pão da vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração É muito mais Rádio Pão da vida A rádio da família A glória a Deus Aleluia Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo Que maravilha de Deus Eu quero mostrar o vídeo que a pastora Lilian Mandou, mas o pastor Jaysson Pastores da Pão da vida Lá em Blumenau, Santa Catarina A igreja ficou linda Estou toda aqui, como é que eu estou aqui Toda arrupiada aqui Ficou muito linda A forma com excelência Como eles levam a obra de Deus E o que mais Me deixa feliz É a maneira respeitosa Com que a pastora Lilian Trata com o pastor Chico Chagas Mas o pastor Jaysson Quando ela diz Pastor, eu quero fazer tudo na direção do Senhor Quero fazer tudo de acordo com Com o que Deus tem dado ao Senhor Tudo certinho, tudo direitinho Ela é muito cuidadosa com a obra de Deus Mas muito cuidadosa mesmo Né E nós estamos felizes Estamos vendo a excelência A igreja ficou muito linda Quero mostrar pra vocês Antes quero mostrar Um áudio Eu conversando com ela ontem Ela mandou esse áudio aqui pra mim Presta atenção Escuta aí Vou mostrar o áudio Depois o vídeo Paz do Senhor Pastor, tudo bem? Estamos aqui na igreja Estamos finalizando Até depois se o pastor quiser Dar uma ligadinha A gente pode Ligar pro pastor Estamos finalizando Dessa semana a gente acaba Pastor É... Tá ficando tão lindo Tão lindo Até se o pastor quiser Fazer uma chamada de vídeo Enquanto a pastora Tá no mercado Até pra Ser mais rápido Ali pro pastor Pra dar uma olhadinha Como tá ficando Pastora Muito em breve Para consagrarmos Esse templo a Deus Uma grande festa Pra Jesus Cristo E os irmãos De Blumenau De toda a região Já estão Preparados Pra ir pra lá Pra congregar lá Uma igreja Que a pastora Lília Começou na casa dela Na garagem dela Né? E ela disse Pastor, é interessante Que aqui em casa Acaba o culto E os irmãos ficam aqui Vão embora Onze e meia Meia noite Eu falei aqui na sede Assim também Nas igrejas Pão da Vida Quando a igreja Ama Os seus pastores Eles querem Ficar perto deles Né? Faz o culto Cultua a Deus Mas depois Fica sentindo A presença de Deus Na presença dos seus pastores Dos outros irmãos Porque a igreja Vive em comunhão Olha só Presta atenção Como tá ficando A igreja linda Tá maravilhosa Pastor Fiquei muito feliz Enchi meus olhos De lágrimas aqui Porque Nosso chamado É exatamente esse É um chamado De apostolado De levar igrejas Para todas as partes Do mundo Veja aí o vídeo Rapaz do Senhor Pastor Tudo bem? Vou fazer um videozinho Pra mostrar Como tá ficando A sede Pão da Vida Aqui em Blumenau A gente tá Muito, muito feliz Olha que linda Pastor Eu vou mostrar Aqui pra vocês Out da frente Da igreja Tá um sol lindo A gente fez um canteirinho De flor aqui Vou mostrar A igreja por dentro Tá lindo né Abre Pastor Abre Pastor Jais Olha que lindo Então Pastor Olha como tá ficando Esse aqui é o irmão Valdemir Um abençado de Deus Que tem nos ajudado Desde o primeiro dia Papiro Abraço Abraço Valdemir Que lindo O pastor Ficou aqui Quer ver O pastor Jais Vamos repartizinhos Olha só Pastor Tá lindo Vou mostrar pra vocês Onde a gente fez O escritado Daqui prozinho Vou dar uma olhadinha de cara Aí o vídeo para aqui Porque Embora ela tenha gravado mais Mas quando você manda Pelo WhatsApp Ele tem um Só permite uma certa Quantidade Um certo tamanho né Como ela gravou Com uma qualidade Muito boa Aí ficou assim né Glória a Deus por isso Então nós vamos aqui Quero fazer uma oração De gratidão a Deus Minha esposa tá aqui comigo Eu quero fazer uma oração Ficou lindo Não foi negra Maravilhoso Parabéns Pastora Lília Pastor Jaisson Parabéns pela Sabe Pela qualidade do trabalho Que vocês estão fazendo Pra Deus Tudo que você faz Pra Deus Com excelência Deus Vai recompensar Eu quero orar Pelo irmão Valdemir Pelo pastor Jaisson Pela pastora Lílian Por todos os irmãos Da Pão da Vida De Blumenau Em Santa Catarina Quero fazer uma oração E já quero aqui Dizer pra Deus Assim Santo Deus Eterno Pai Senhor Senhor Nós agradecemos Pelo amor Que o Senhor Colocou no coração Da tua ceba Lílian Do teu cebo Jaisson Pai Pastores que não foram Escolhidos por homem Mas pelo teu Santo Espírito Quero agradecer Deus Pela vida Das ovelhinhas De Santa Catarina Deus De todo o mundo Senhor tu sabes O quanto a tua filha Ama a tua obra O quanto o teu filho Ama a tua obra Eu quero aqui Deus agradecer Pela vida Dos pastores Da Pão da Vida Homens e mulheres Que ama a tua obra Que ama o Senhor A tua palavra Deus eu quero pedir Que esta igreja Que foi mostrada Agora no vídeo Feita com tanta excelência Para o louvor Do teu nome Seja um lugar De transformação Deus Deus que seja Uma casa De oração Que vidas Venham se converter Ao teus pés Pai querido Que quem entrar Nessa igreja Quem passar na rua Vai sentir A tua presença Pois este lugar Já está consagrado O teu Santo Espírito Já consagrou este lugar A pastora Líria O pastor Jaisson Eu e todos nós Da Pão da Vida Já consagramos este lugar Ao teu reino Ao teu nome Deus Eu sei que este lugar Senhor será um lugar Onde vai acontecer Curas Milagres Maravilhas Prodígios Do teu Santo Espírito Porque este lugar É teu E o Senhor Habitará este lugar E encherá ele De pessoas Que precisam de ti Pai Eu peço Em nome de Jesus Que no abrida A boca De cada um Dos nossos pastores E pastoras Obreiros E ovelhinhas Todos Sinto a tua Presença Pai Que quando Teus filhinhos E filhinhas Pai Todos que fazem Parte da Pão da Vida De perto Ou a distância Sejam mensageiros Da transformação De vida Da salvação Abençoa Pai querido O ministério Do pastor Jaisson Da pastora Lília Sua filhinha Manu Sua vida E cada uma Das nossas Ovelhinhas Abençoa Poderosamente Porque tudo Deus É para a glória E louvor Do teu santo E maravilhoso nome E nós agradecemos Em nome de Jesus Abençoa Deus A igreja De Canguçu Abençoa Pai querido Pastor Glavis A pastora Leda A irmã Vânia Irmão Vilmar Todos os irmãos Que congregam Em Canguçu A igreja Senhor Também está Pronta E é consagrada A Ti Senhor Este lugar Onde o pastor Glavis E os irmãos Construíram Essa igreja Pão da Vida É para louvor E adoração Do teu santo nome Essa igreja Deus será conhecida Como casa De oração Casa de milagres E de maravilhas E o teu santo espírito Deus vai fazer Todos sentirem A tua presença Todos que entrarem Nas igrejas Senhor Pão da Vida Vão sentir A tua presença Porque sabem Que essa obra Não é uma obra Do coração do homem É uma obra Do teu coração Meu pai Abençoa Pastor Glavis A pastora Leda Da saúde Deus Aos teus filhos Da saúde Deus A irmã Vânia A irmão Vilmar A toda a família Belasquém Enche-os Da tua santa presença Enche-os Deus Do teu santo espírito Tu sabes Deus A pureza Que está No coração Desses pastores Pastores Que amam A tua obra Pastores Que dão Tudo de si Deus Para que a tua obra Senhor Cresça Se multiplique Se multiplique Abençoa Teus filhos E filhas É o que eu te Peço Pai querido Em nome De Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Que maravilha Louvado seja O nome Que seja Jesus Louvo a Deus Engrandeça O nome Dele Pela vida Desses pastores Amados Que se empenham Tanto Em fazer A obra De Deus Que se empenham Tanto Em trazer Essas maravilhas Para os irmãos Pastora Lília Estava me falando Como os irmãos Estão alegres Como os irmãos Estão alegres Com a igreja Também ficou Muito linda Linda a igreja Porque é feita Com amor E o pastor Já isso é Formado em jardinagem Conhece Fez um canteirozinho Ali Ficou maravilhoso A igreja Do Cordeiro Santo De Deus A pão da vida Aleluia Se fosse pra falar De um grande amor Falaria de Jesus O meu Senhor Que aos poucos Foi até o fim Por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado De andar Pela cidade Carregando A sua pesada cruz Eu jamais Vim tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim Estás no céu A interceder por mim Eis o alfa, o ômega, princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Exas o céu A interceder por mim Eis o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro Santo Imaculado Imaculado Rádio Pão da Vida Eu tenho aqui um recadinho do pastor Gabriel Batley Para vocês sobre o curso de liderança Uma oportunidade que você não pode perder Ouça agora o pastor Gabriel Batley A paz do Senhor É uma das coisas boas que Deus tem falado ao nosso coração Queria poder estar aí presencialmente com vocês Aí ao vivo na rádio Mas eu tô gravando esse vídeo pra esse sábado Porque eu tenho um aviso muito importante Pra deixar pro seu coração Eu sei que essa palavra vai falar com você Então me perdoe por não poder estar aí junto de você Meu pastor Mas eu espero que muito em breve Semana que vem eu vou estar aí do seu lado, tá bom? Falando mais sobre as maravilhas de Deus Queridos Eu quero deixar algo Uma reflexão pra você Uma das coisas que me impactou bastante Foi um vídeo que eu vi no Instagram Eu tava passando pelo meu Instagram E eu brinco que o Espírito Santo Ele não perde oportunidade Quem perde é a gente Guarde isso daí Deus não perde oportunidade Ele é o Deus de todas as boas oportunidades Deus é tão bom Que até aquilo que a gente pensa que vai dar errado Ele transforma em oportunidade Pra fazer com que os planos dele se cumpram Deus é tão perfeito Isso é tão verdadeiro Que até quando a gente erra na jornada Quando a gente erra e se desvia do alvo O Senhor é capaz De fazer com que o nosso erro se transforme em acerto Para cooperar para o propósito dele O Senhor pegou o erro de Davi com Bate-seba E pegou Davi que errou Ou seja, Deus não aprovou o erro de Davi Mas do erro de Davi O Senhor deu a ele Salomão Que foi o filho mais sábio Então Deus faz isso com a gente Ele pega até aquilo que a gente erra E gera oportunidade Por que eu estou dizendo isso? Porque em todo lugar que eu vá Eu sempre sinto o Espírito Santo falando no meu coração Nos lugares que eu caminho O Senhor fala comigo Quando eu vou deixar meu filho na escola Quando eu vou para a igreja Não faz diferença Aonde eu esteja o Espírito Santo Está sempre falando no meu coração E um dia eu estava passando pelo Instagram E eu vi um vídeo que me marcou Me marcou de verdade Não foi somente um vídeo qualquer E nem era numa página evangélica Não era numa página gospel Eu estava rolando lá pelo feed do Instagram E eu vi que alguém repostou E eu achei isso muito interessante Imagina comigo Um professor numa sala de aula Que pegou uma turma muito problemática O vídeo era em inglês E o professor na sala de aula Com uma turma muito problemática Estava debatendo sobre qual era o lugar mais rico E os alunos começaram a dizer O lugar mais rico de todos É o Banco Central O lugar mais rico de todos É o Pentágono Porque lá os generais que comandam Todo o exército E toda a estratégia militar Da marinha Da aeronáutica Lá tem riqueza e poder Alguns disseram É Dubai Porque Dubai é muito rico E outros brincando É a China Porque tudo vem da China Então o dinheiro Todo mundo só pode estar lá Só que aquele professor muito sábio Diz para os alunos Que o lugar mais rico De todos Era o cemitério E aquilo Na hora Chamou a atenção da turma E também chamou a minha atenção Porque aquele professor Estava explicando uma coisa Que o cemitério Era o local mais rico de todos Por quê? Porque no cemitério Tem os maiores projetos Que nunca foram feitos Tem casamentos Que nunca aconteceram Famílias que nunca foram geradas Empresas que nunca foram criadas As maiores ações As maiores coisas Que eram para acontecer Não aconteceram Estão mortas Enterradas Junto com os seus sonhadores No cemitério O vídeo se encerrou Naquela hora E eu fiquei Com aquilo no meu coração Irmão Você já teve a sensação De ter perdido a oportunidade? De ter perdido De aproveitar A oportunidade Passou correndo na sua frente E você não conseguiu Agarrá-la Não teve coragem De se levantar E agarrá-la Um pastor Uma vez pregando Na igreja Fez isso História verídica Um pastor pregando Na igreja Falando sobre As ações Que a gente precisa ter Para se mover No reino de Deus Ele pegou A chave de um carro E disse Esse carro Vai ser de um de vocês Quem aqui deseja Ter esse carro Levante a mão Dê um glória a Deus Se você quer realmente Esse carro Pegue que ele é seu Muitos irmãos da igreja Levantaram a mão No ímpeto E deram glória a Deus Mas somente uma senhora Se levantou da cadeira Saiu andando Subiu ao pulto E disse Pastor Me dê a chave O pastor disse Era isso que eu queria ver Tome minha senhora A chave é sua Aquela senhora Foi a única Que acreditou Que o pastor Estava dando um carro E se levantou E foi lá E foi pegar a chave E ficou com o carro Você que está me ouvindo Meu irmão Minha irmã Tem visto a vida Passar pelos seus olhos E não tem coragem De se levantar E agarrar a oportunidade Que coisa triste Cristo Jesus Não perdi a oportunidade O apóstolo Paulo Fala sobre a gente Remir o tempo Fala sobre a gente Ter sempre a palavra Na nossa boca Porque os dias são maus E a gente precisa Remir o tempo Está falando Não perca a oportunidade Você já teve Você já teve essa sensação De oportunidade perdida De declarar amor A gente tem essa sensação Em todas as áreas De nossa vida Se é numa área emocional Quando a gente perde Um ente querido A gente olha e diz Eu era pra ter dito Que amava mais Se é na nossa área financeira Eu lembro de uma história Que meu pai me contou O pastor Chico Ele vai se lembrar De um prédio Uma loja Não lembro se era um prédio Uma loja Mas ele diz Perdi a oportunidade De comprar Na época Fulano de tal Tinha me oferecido Eram numa avenida Das principais Depois o pastor Fala pra vocês Que a avenida era Era numa principal Daqui de Mossoró Que o dono Estava vendendo Muito barato E na época O pastor Poderia comprar Mas não quis E quando eu Era pequeno Ele me contou Se eu tivesse comprado Hoje Eu tinha pago Não com muita dificuldade Ia apertar mais um pouquinho Mas tinha pago E hoje valeria Tanto isso Na minha vida Porque era numa principal Muito movimentada E era um baita De um patrimônio Que se pagaria Com pouco tempo O investimento E talvez você esteja Nessa situação Perdi na área financeira A oportunidade Perdi na minha área Emocional Perdi na minha área Espiritual A oportunidade passa De viver o milagre E tu Não se toque Irmão Que coisa terrível O cego de Jericó Não perdeu a bênção Jesus só passou Uma única vez Por Jericó Uma semana antes De ir para a cruz Jesus indo Lá para a casa De Lázaro E da casa de Lázaro Ele iria para Jerusalém Para morrer Indo para ser ungido Na casa de Lázaro Já tudo preparado Para o que ia ocorrer Na cruz Passou por Jericó Aquele cego Não perdeu a oportunidade De enxergar Talvez você tenha Vários exemplos Disso na sua vida Eu lembro de uma pregação Que eu fiz Na igreja de Açú Que mexeu demais comigo Essa foi uma das pregações Eu já preguei várias vezes Na pão da vida De Açú Mas essa pregação Foi a mais marcante De todas Foi uma pregação Onde várias pessoas Aceitaram Jesus Eu não me lembro Quantas foram Mas eu sei que era Um congresso de jovens No sábado O pastor Henrique Jorge Havia pregado Era o mesmo tema Na sexta Um Quem eu não me lembro Pregou No sábado O pastor Henrique Jorge Pregou E no domingo Eu estava lá Para o encerramento Eu lembro porque Eu cheguei atrasado Eu pensei que o culto Era às sete O culto começava às seis Eu cheguei lá atrasado Já cheguei Para pregar Só que quando eu peguei O microfone Eu senti muita graça de Deus E o Espírito Santo Me deu uma frase Que eu me lembro até hoje Eu estava lá Para pregar para jovens Para motivar os jovens O tema estava em Primeira Pedro E eu preguei sobre Primeira Pedro E no meio da pregação O Espírito Santo Me deu uma frase Que até hoje Eu guardo ela comigo Diz Tem muitos passarinhos Que nunca descobriram O que é voar Foram criados no chão Comendo milho Como as galinhas O sentido da frase Era esse Comendo como as galinhas Criado no chão Só que da primeira vez Que esse passarinho voar Ele nunca mais vai querer Entrar na terra Nunca mais vai querer Andar na terra Nunca mais vai querer Sair se arrastando Aonde ele precisar ir Ele vai voando Você é esse passarinho Meu irmão Que aonde você for Daqui pra frente Você vai querer ir voando Chega de andar Com perspectivas Terrenas de sua vida Chega de viver a vida Com um olhar Pessimista De que tudo dará errado Chega de viver a sua vida Com expectativas Terrenas e humanas Comece a viver a sua vida Com expectativas Espirituais Você não pode perder Essa oportunidade Que oportunidade Pastor Eu falei sobre Oportunidade hoje Eu quero dizer pra você Que na escola teológica Segunda-feira agora Nós vamos começar O nosso melhor curso Eu falo isso Não negligenciando Tudo que a gente já produziu Mas esse é o curso Mais prático Esse é o que a gente Vai aplicar mais coisas Na nossa vida Não negligenciando Jamais Todo esse trabalho Que a gente teve Todos os alunos Que participaram Dos cursos Que a gente já fez Mas falo pra você Que o que a gente Tá preparando agora Pra esse curso de liderança E maturidade É de revolucionar A vida de qualquer cristão Não deixe a oportunidade Passar Você tá esperando pelo quê? Vou esperar falar Vou esperar sentir Vou esperar ver Enquanto você tá esperando A oportunidade tá passando Um homem queria Ver o agir de Deus Na vida dele E ele passou Por um processo Muito difícil Uma grande enchente Veio sobre sua cidade E ele disse Agora que eu vou ver Deus agindo Na minha vida E na enchente A casa dele foi Duramente afetada De maneira que ele foi Arrastado pelas correntezas Arrancado de sua casa E levado pelas águas Uma pessoa passou Correndo E viu ele Diante assim E jogou uma corda pra ele A pessoa estava mais Num terreno mais elevado E de alto Dava pra lançar a corda Ela lança a corda O homem disse Não Eu quero que Deus me salve E deixa a corda passar Vem outra pessoa Num barco Estende a mão Para ele E diz Entre no meu barco Ele diz Não Eu quero ver Deus me salvar Passa os bombeiros Num barco Salva vidas E diz Entre aqui Se salve E diz Não Eu quero ver Deus me salvar Já quase A beira De suas forças Indo embora Vem um helicóptero Joga a corda lá E diz Agarra essa corda Senão você vai morrer E ele diz Não Eu quero ver Deus me salvar Aquele homem morreu Ao chegar lá no céu Ele olhou e disse Eu queria ver O senhor me salvar Por que o senhor Não veio e me salvou Ele disse Eu enviei uma corda Eu mandei Eu mandei dois barcos Eu mandei um helicóptero E você não queria ser salvo Você estava esperando Pelo que Quantas oportunidades Eu tive que te dar E você não agarrou Quantas oportunidades Deus vai te mostrar É por aqui que eu quero Que você siga E você não vai trilhar Que esse curso De liderança e maturidade Te instrua Meu irmão A você não perder Mais nenhuma oportunidade De viver a herança Que Deus preparou Para você De você viver Uma vida de milagres Desde que o pastor Chico Chagas Começou a orar Pelos enfermos No primeiro enfermo Que Deus curou Ele nunca mais Deixou de orar Desde que eu aprendi Que o senhor Me deu autoridade Para estar pregando A palavra De onde eu falar Eu posso ser boca de Deus Não importa o ambiente Que eu esteja Eu nunca mais Fiquei quieto E você está aí Esperando alguma coisa Acontecer Esse curso É um destravar A gente tem Poucas vagas No momento Que eu estou gravando Esse vídeo A gente tem Eu acho que são 76 alunos Matriculados Pela nossa plataforma Nós temos até 100 Para cumprir Você ainda tem Essas 24 vagas Corre atrás Não perde Essa oportunidade Eu tenho certeza Que esse curso Vai mudar A sua maneira De enxergar a fé Que Deus te abençoe Muito obrigado E fica na paz do Senhor Rádio Mão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito Rádio 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 Aleluia Bora gente Pro curso Me deram-se maturidade Glória a Deus Diga Tô aqui Tô pronto É assim Deus abençoe É uma grande oportunidade Porque não é uma Não é um curso Para você Trabalhar apenas Uma área da sua vida É um curso Que vai lhe ajudar Em todas as áreas Da sua vida Muito importante O pai de família Tem que ser líder A mãe tem que ser líder O filho tem que ser líder Toda a família Tem que ser líder Quando você tem Uma experiência De liderança Tudo fica mais fácil O seu diálogo A sua maneira de falar A sua maneira de agir Quais as atitudes Que você vai tomar Naquelas situações Complicadas da sua vida Como você vai agir Por exemplo Um exemplo aqui Bem comum Um coração Vai ser transplantado O médico se informou Ele fez seis anos de curso Ele fez residência Mas para realizar Esse transplante Ele teve que fazer Uma especialização Senão ele não conseguiria fazer Se você pegar Qualquer médico Clínico geral Que não seja Um cardiologista E dizer Transplanta esse coração Ele vai matar o paciente Ele não vai conseguir fazer Agora o médico Cardiologista Treinado Especializado naquela área Ele faz Com a maior tranquilidade O que eu estou querendo dizer Com isso Que quando você tem Um curso desse Você tem experiência E nesse curso Você vai descobrir Que muitas coisas Que você fez no passado Você não pode fazer No presente E muito menos no futuro Vai lhe ajudar demais Amém amados? Amém Está aí a Adriana Santos Colocando aí O link Que leva você Até a plataforma Para realizar Este curso Tá bom? Quero pedir a vocês Que se inscrevam No canal da pastora Ângela Berti Pastora Ângela Tem um canal Jesus é lindo Inscreva-se no canal Para que ela tenha Mais inscritos Né? Eu quero aqui É gente Colocar o link aqui Né? Para ela Porque todo dia Tem gente nova No nosso canal Então se inscreva Lá no canal Da pastora Ângela Berti Né? Eu quero dizer Aos irmãos Que a gente não pode Estar mostrando Todo canal aqui Não pode O que é que acontece? Eu entrei em contato Com o Youtube Para falar que a pastora Ângela é minha filha Que é pastora Junto comigo No mesmo ministério Porque se você Ficar botando Tudo quanto é canal Aqui o Youtube Vai lhe punir por isso Como também O canal Da Igreja Pão da Vida Que nós estamos Divulgando Já foi antes Comunicado ao Youtube Que esse canal É o canal Da igreja Da qual o pastor Chico Chagas É pastor A gente tem que avisar Porque Por exemplo Às vezes as pessoas Têm um grande canal Aí uma pessoa Quer botar no canal dele O link Para você se inscrever No canal Daquela pessoa Que está querendo Que você vá para lá O que é que vai acontecer? O Youtube Vai causar problemas Para aquela pessoa Faz uma advertência Proíbe Por três meses Por seis meses Às vezes um ano De fazer vídeo ao vivo Isso aconteceu aqui Com pessoas do nosso ministério Que eu divulgava O canal dele Quando de repente O Youtube puniu ele E se punir três vezes O canal é banido O Youtube apaga E você nunca mais Abra um canal No seu nome Pode abrir no nome De outras pessoas Mas no seu nome Não pode mais Então sabendo disso A gente agora Antes de divulgar um canal A gente entra em contato Com o Youtube E comunica o Youtube As razões Pelas quais Nós estamos mostrando Aquele canal Aí ele vai entender Mas tem que ser comunicado Muitos dias antes Para que o Youtube Lhe responda Dizendo que Tudo bem Foi comunicado E que o Youtube Dá o ok Para que você faça isso Muito bem Vamos trazer aqui Um conselho É o irmão Está aí É o irmão Que eu vi aqui É o irmão É Aonde Está aqui Ah Deus bom e fiel É irmão Kiner Meu amado Meu querido Pastor deixa eu trazer Um testemunho Que vai Beijo do seu coração Irmão Irmã Neide Deus abençoe Vai falar com os irmãos Estamos com saudade O cabelo da minha negra Pendurado em mim aqui É justamente por causa Do irmão Que eu vou falar O irmão Esteve aqui conosco Juntamente com a irmã Neide Lá da Suíça E o irmão Me disse algo Pastor E a gente conversou Obviamente a irmã Neide Me ajudando também Nos momentos Que eu não consegui entender Mas A irmã Neide puxou o assunto Quando ela disse assim Que o irmão Ficava Eu não gosto Quando essa menina Fica falando Aí hoje ele está aí Jesus é lindo 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 Para que ela fica falando isso Aí disse agora Fala aí Lindo 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 Achei tão bonito Quando eles chegaram Nós estávamos aguardando eles Na Lá na Marocas Nosso ponto de encontro Lá na lanchonete E A Neide disse Eu peguei na mão do irmão Cumprimentei Aí ela disse Vai dar um abraço nele Ângela Porque ele disse Que queria muito Te dar um abraço Aí ele disse Agora E depois eu soube Depois disso De uns três dias Foi que eu vim saber Ela contando Que ele se incomodava Com o meu falar Aí ele disse E agora E agora eu fico falando Jesus é lindo 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 Sabe eu aprendo tanto com isso Nós estávamos falando sobre isso Pastor Quando Uma das coisas Que impede o nosso crescimento Ministerial Ou desenvolvimento Ou até mesmo A nossa obediência Para fazer o que Deus quer O nosso degrau Para ir até onde Deus quer nos levar É justamente Quando a gente quer ser O que as pessoas querem que a gente seja E eu estava falando E eu estava falando para ele isso Eu disse Irmã Eu já ouvi tanto isso Tantas pessoas que me disseram isso Que não gostavam da minha voz Que não gostavam do jeito que eu falo Que não gostavam de mim Que se incomodavam do lado do pastor E hoje ela diz Eu amo você Pastor Eu disse Glória a Deus Sabe por que A gente Se você quiser se moldar Ao que as pessoas querem Você nunca vai ser você É E Deus nunca vai estar usando Você E quem Deus quer usar É você É bem verdade Que tem momentos que a gente pode Claro A gente estava falando Sobre altura de voz Sobre controle Que é uma coisa que a gente pode controlar Você não gritar Você falar mais baixo Mas eu estava dizendo Eu não tenho como mudar Meu timbre de voz E a irmã Neide disse Pastor Eu sofri muito com isso Porque o meu timbre de voz É um timbre alto E eu fui falar para ela Eu disse Olha irmã Neide Quando eu trabalhava Em rádios comerciais Aqui em Mossoró Quando chegava o final do ano Havia algumas empresas Que reuniam vários locutores E eles todos em um ambiente Para fazer uma gravação Todos ao mesmo tempo Para fechar uma campanha E impressionante Quando eles abriam o microfone Diziam Pronto Vocês vão falar Essa frase Todo mundo falava Junto só aparecia a minha voz Todas as vozes juntas A minha se destacava Aí teve uma hora Que o técnico disse Olha Angela Vamos fazer o seguinte Você fica lá atrás Que é para a sua voz Não aparecer tanto No meio das outras vozes Eu disse Tá bom Aí eu fui olhar para o fundão E os outros locutores Mais para frente Não teve jeito A minha voz apareceu Do mesmo jeito É o meu timbre de voz E sabe Às vezes a gente se deixa Machucar muito por isso E eu sempre entendo Caminhando com Deus Que o propósito Que Deus tem Para realizar Através da minha vida Sobre algumas vidas Vai se cumprir E Emmanuel falando isso Ele falou inclusive Sobre outras situações E a gente às vezes Cria os bloqueios É a gente Eu não gosto Você não se deu o direito De gostar Você não se deu o direito De conhecer alguém Bom é assim Quando a pessoa não gosta da gente Quando conhece a gente Passa a gostar Porque ruim é se gostar E depois descobrir Que você é uma pessoa Que não traz Nenhum Vamos dizer assim Que nenhum proveito Para a sua caminhada Que não é Não é uma pessoa Que vai ser bom Para o seu dia a dia Para ser usado por Deus Porque aí Você realmente vai dizer Não, eu tinha razão Não, mas eu fico feliz Quando eu ouço isso Irmãs que dizem Pastor, olha Eu vou dizer um negócio Escutei já várias vezes Chega no call center direto As irmãs dizendo Eu não gostava de você Eu não gostava da sua voz Eu sabe do tempo Por que o pastor Deixa essa menina aí É porque além de tudo Eu sou filha Porque Jesus quer Sabe E eu já pensei nisso Houve momentos da caminhada Que eu fiquei Deus O canal é de pai Será que não é melhor Quem está assistindo Gosta dele Se eu ficar ali Vai ter pessoas Que vão dizer Quem gosta dele Ficou E eu posso Não, senhor Minha filha Olha, preste atenção Eu te coloquei lá É para você estar lá Até quando Até quando o senhor quiser Aleluia Glória a Deus Preste atenção Deus vai sempre nos moldar Deus Não deixe as pessoas moldarem você É Deus quem molda a gente Aleluia E eu agradeço muito Você é preciosa Amado senhor Você é uma benção Você é preciosa Eu vou fechar dizendo Pastor Um testemunho de uma irmã Que me impactou muito Na nossa viagem de Israel Acho que o pastor nem sabe Essa irmã é uma benção Você olha para ela Você sabe que ela é um canal de benção É uma Luísa Eu não ia falar o nome Mas já que você falou Acho que não é problema Não é irmã Luísa Falar É para a glória de Deus A irmã Luísa me disse assim Ângela Eu disse A senhora é uma benção Dá para ver que Deus A senhora é um canal Ela disse Mas Eu já sofri com isso As pessoas falam Que eu falo demais Você percebeu Que na viagem de Israel Eu fiquei em silêncio Eu fiz um voto de silêncio Com Deus Sério irmã Luísa Foi Vozes tentam te calar Quando Deus quer falar Através de você A gente se cala Quando Deus diz Filho não fala Não é agora Mas Ei Nem multidão Nem ninguém pode calar A voz de um adorador E a voz de quem Deus Levantou Escolheu Para ser um instrumento Dele na terra Então receba aí você Que está ouvindo agora Confie em Deus Espere em Deus Eu quero dizer Que você que ainda não Gosta do meu jeito Não gosta da minha voz Fique imaginando Como seria bom Se a pastora não tivesse A atenção Eu te entendo Eu te compreendo Assim como eu sei Que através da minha vida Também Deus está te moldando nisso Para você entender Que as pessoas Não vão ser Como você quer que elas sejam Que aqueles que Deus quiser usar Na sua vida Vão ser usados por Deus Como instrumento de Deus Do jeito que Deus quer fazer Amém? Coraçãozinho para todo mundo Isso é alívio, irmãos Isso não é desabafo, não Isso é alívio Isso é alegria Isso é confiança em Deus Isso é convicção De quem nós somos em Deus E o que Deus quer Que a gente faça Então, ei Se levanta aí Vai trabalhar para Jesus Ouça a voz do Senhor Confie no Deus que te chamou No Deus que é Quem te capacita Se Ele te escolher Ele sabe Deus sabe de tudo Deus sabe do seu time de voz Deus sabe do jeito que você é Deus sabe como que você age Ele sabe de tudo isso E Ele vai te moldar Na medida do que Ele quer E sempre que você for orar Diga isso para Deus Senhor, me molda como o Senhor quer Se você for orar Para Deus te moldar Na medida que as pessoas querem Hoje você vai pedir Ah, me molda do jeito que esse irmão quer Você vai ser de um jeito Amanhã você vai ser de outro De outro e de outro Seja do jeito que Deus Quer que você seja Amém? E que Deus te abençoe Em Cristo Jesus Em todo o tempo Aí a foto Da caravana Nos passos de Jesus Em junho passado Né? Aí estava Os irmãos que foram conosco Para lá Eram 60 pessoas Estavam na caravana Essa foto foi tirada Na escada Que sobe Para a cúpula de ouro Em Jerusalém Um momento Emocionante Um momento marcante Não dá nem para a gente dizer Onde está a irmã Luzia aqui Né? Irmã Luísa Muitas pessoas estavam lá Vivendo esse momento De alegria E de felicidade Para a glória de Deus Que coisa maravilhosa Amados, queridos Nós queremos agradecer aqui Aos irmãos que estão Trazendo seus dízimos e ofertas Vamos começar aqui embaixo Pastor A irmã H. Maria O que é que ela está dizendo? Que diz a paz do Senhor Jesus Para todos Esse é meu dízimo Para essa obra linda Peço oração Por minha vida espiritual Amém 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 Mãe H. Deus lhe abençoe Deus lhe retribui E conceda Todos os planos e desejos Do seu coração A querida irmã Francisca Simons Mandou aqui de várias vezes Começando aqui Olha Vamos ler O que foi que ela mandou aqui Uma parte Que devolvo Na casa do Senhor Com todo amor e carinho Muita gratidão Para todos vocês Amados Família linda Da pão da vida Ela colocou É mais uma parte Que devolvo Para a obra do coração De Deus Meu dízimo Que devolvo Com muita gratidão Ela colocou Mais uma parte Peço oração Pelos meus Pelos meus filhos Depois ela colocou Estou conseguindo Porque ela está conseguindo Mandar só assim Ela colocou Pastor Eu só estou conseguindo Mandar assim De pedacinho Não tem problema Está chegando Deus abençoe Querida Simon Chiquinha de Jesus Deus abençoe Saudade de vocês Que do seu sorriso Do carinho Com que você nos tratou Com as irmãs Em Londres Que maravilha Foi aquela viagem Que o pastor Que o pastor fez A Europa Tanto para a igreja Japão da vida Na Europa Querida Irina Delgado Pereira Nossa moderadora De Paris Está dizendo o que Pastora? A paz do Senhor Jesus Meus pastores amados Aqui estou devolvendo O que é de Deus E Deus nos abençoe Grandemente Amém Amém Deus abençoe Querida E Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias A oferta diária É Um abraço Clebinha Um abraço A querida Edna Que Deus as abençoe Poderosamente Estendendo a mão santa Dele sobre a vida De vocês Bom vamos trazer agora Conselhos Que os irmãos gostam De conselhos Estão dizendo Pastor não vai rodar Esses conselhos Não vai agora Vai agora Em nome de Jesus Ô meus amados Da pão da vida Pastor Chico Chagas Jossanete Irmã Jossanete Angela Berte Todos que eu amo O que eu quero É um pedido de conselho É Meu nome é Heloísa Não tem problema Falar meu nome É Eu sou de Minas Gerais Terra do pão De queijo E Eu gosto Mas já tem Oito anos Que eu moro Nos Estados Unidos Cheguei aqui Fiz a minha família Encontrei o amor Da minha vida Meu marido Ele é cabo-verdiano Né Continente africano Da terra da massinha E Conheci ele Casamos E graças a Deus Eu posso dizer Que eu sou muito feliz Deus tem me abençoado Deus tem me Honrado E Eu tenho muito A agradecer a Deus E minha vida Quero dizer pra todos Os ouvintes Que Minha vida foi transformada Depois também Que eu conheci A pão da vida Porque como muitos Irmãos tem falado E eu posso dizer também Que eu Antes Via falar de Jesus Conhecia de uma maneira Diferente Né Através daqueles envelopes Através Achava que era crente Mas foi através Da pão da vida Através da Pregação do pastor Chico Chagas Sempre falando a verdade Que eu realmente Vim conhecer Jesus E Estou aqui lutando Né Neste país Já Posso agradecer Muito a Deus E o conselho Que eu quero É o seguinte Conheci meu esposo Né Como eu falei Que ele é do Cabo Verde Casei Tivemos uma filha Que essa filha Foi através Até do óleo ungido Eu já contei Uma vez o testemunho Uma hora Eu quero fazer até um vídeo Com ela E mandar para os irmãos Manda mesmo E Foi É o seguinte A Quando eu A gente foi morar Eu fui morar Com meu esposo Né A gente casou Foi morar junto Ele Tem a mãe dele Que mora com a gente Pastor Não posso reclamar Porque quem não dá certo Com a minha sogra É a pessoa que não presta Porque ela é Maravilhosa E eu agradeço a Deus Pela vida dela Uma excelente pessoa Nossa Como eu amo ela Ela é Como a mãe Para mim Maravilhosa E Só tem um Pequeno probleminha Que é o seguinte É Depois que eu Casei Passei Frequentar Assim a igreja Evangélica Né Já era Mas não era assim Muito firme Passei Ficar mais firme Como eu fui conhecendo Né Como eu disse antes E aconteceu que Nunca eu passei Para a igreja Comecei de vez em quando A levar todos Né Levar meu esposo Levar minha sogra Só que chegou um momento Que minha sogra Falou assim Eu sou católica Eu quero ir para a católica E ok Não tem problema Vai a minha sogra Para a católica Eu comecei a levar ela Não ficava no culto Mas levava ela Ela deixava ela lá E Como ela mora Com a gente De um tempo Para cá Ela começou Comprar imagens De escultura E trazer Para dentro De casa Ela não coloca Assim na casa Mas ela coloca Dentro do quarto Dela Né O quarto dela É na mesma Casa da gente Porém é na parte De baixo A gente mora Na parte de cima Ela é na parte De baixo Mas é a mesma Casa Meu Deus do céu Misericórdia Uma coisa que caiu E Nisso que Ela começou A levar essas imagens Eu não me sinto Assim muito bem Porque a gente Que conhece a palavra A gente sabe Né Até Igual a palavra fala Que existem espíritos Que se escondem Atrás das imagens E meu esposo Tipo assim Ele fala comigo Você é dona da casa Você Heloísa Você que manda Depois que eu casei Que a casa Ela é sua Você que manda E desmanda Mas Ô pastor Eu me sinto assim Eu já tentei Falar com ela Algumas vezes Mas Você sabe Que a língua deles A dela mesmo Não é Tão perfeita Como A da irmã Massinha Que a gente já viu Conversando Porque Ela fala o crioulo Mesmo Lá do Cabo Verde O crioulo antigo Então tipo assim A gente conversa Se entende um pouco Mas não é Totalmente Bem esclarecido E eu já tentei Falar pra ela Algumas vezes Algumas coisas Mas E ela fala assim Não Minha filha Não Minha filha Não tem nada a ver Não tem nada a ver E eu não quero Na verdade Eu não quero causar Assim Um constrangimento Assim Dei de casa Porque ela é uma pessoa Tão boba Pra mim Eu tenho medo Muitas vezes De a forma Com que falar Fazer Isso Uma coisa Mal Eu não sei Se o senhor Tá me entendendo Então o que eu queria Era um conselho Como agir Diante Dessa situação Desde já Eu agradeço A todos É Fiquem na paz Eu queria participar Tanto mais Assim do programa Eu escuto todo dia Enquanto eu tô aqui Nos Estados Unidos Limpando essas casas Eu fico o tempo inteiro Ouvindo A Pão da Vida Escuto Escuto no live Escuto a oração da manhã E Quando conheço uma pessoa Já vou logo falando Me dá seu telefone Eu mesmo pego o telefone Pastor Da pessoa Inscrevo no canal E falo assim Começa a ouvir Você vai ver como Deus vai trabalhar Na sua vida Então Eu me sinto muito feliz A Pão da Vida Foi uma benção de Deus Na minha vida E eu oro por vocês Tenho ajudado Aí a casa do pai E sempre falo Com meu esposo Meu bem Vamos ajudar a obra A casa do pai Os moradores de rua E minha esposa A cada dia Tá tendo um coração Quebrantado Mas Pastor O que eu tô querendo É esse conselho Como agir diante Dessa situação Com a minha sogra Que eu amo tanto Mas de Uma certa maneira Também eu tenho tanto medo Assim de Falar algo E vir machucar ela Sabe Amém Querida irmã Eloísa Eu vou responder Com a palavra De Deus Porque se tem uma coisa Que eu gosto de fazer É aconselhar com a palavra Olha aqui No livro do profeta Zacarias Que é o penúltimo livro Antes de terminar O Velho Testamento Depois de Zacarias Tem só Malaquias Depois vem Mateus Que é o primeiro evangelho Primeiro livro Do Novo Testamento No livro de Zacarias No capítulo de número 4 No versículo de número 6 Diz Ele respondeu dizendo Esta é a palavra Do Senhor A Zorobabel Dizendo Não por força Nem por violência Mas pelo Espírito Santo Diz o Senhor Dos Exércitos Me dê uma coisa Analise comigo aqui Porque algumas pessoas Elas são Elas são Muito combativas Com relação a isso O que é que a palavra De Deus diz? A palavra de Deus diz Que quem convence É o Espírito Santo A pastora Ângela É minha filha Mas antes dela ser crente Eu não podia chegar nela Ai Você tem que aceitar Jesus Senão você vai para o inferno Não vai resolver Não é por força Nem é por violência Você quer ganhar Sua sogra para Jesus A estratégia é a seguinte Ame ela Da maneira que ela está Chame sua sogra Ela é uma pessoa religiosa Ela tem imagens De escultura em casa Porque ela acredita Nessas imagens Mas a palavra de Deus Vai abrir os olhos dela A palavra de Deus Em Jeremias capítulo 23 Diz que Ela é martelo Que esmilça penha Deus está dizendo assim A minha palavra é martelo Que quebra até o coração De pedra No livro do profeta Ezequiel Deus diz Eu tirarei o coração De pedra E colocarei o coração De carne Cheio do Espírito Santo Então não adianta Você brigar Não é assim Quando você Se você brigar Se você chegar para ela E dizer Olha eu não vou aceitar A senhora morar aqui A casa é minha Não vou aceitar A senhora morar Isso vai ser uma coisa Terrível para ela Ela vai dizer Está vendo esse crente Como é que é Então Pastor o que é que eu faço Ame ela Agrade a ela Presentei ela Com aquilo que ela gosta Para você ter mais acesso Ainda ao coração dela E diga a ela Vamos estudar a Bíblia E comece nos evangelhos Falando o amor de Deus Não vá direto na idolatria É como se você Se você vai passar por um caminho Primeiro você vai construir as pontes Pavimentar a estrada Para que o seu caminho Seja feito em menos tempo Com maior sucesso E sem muito transtorno Então você vai pavimentar a estrada Do coração dela Para você ter acesso De entrar e sair Sem estragar nada Você começa a estudar a palavra Começa sabe Ela vai se interessar Porque os católicos Eles não leem a Bíblia Eles não estudam a palavra É diferente dos crentes Eu digo porque eu fui católico Muitos anos Eu sou filho de uma mulher Que só na Legião de Maria Como presidente da Legião de Maria Aqui em Mossoró Ela ficou 23 anos Minha mãe Minha mãe formava Três turmas de catecismo Por ano A casa da minha mãe Era uma igreja católica Era cheia de gente O tempo todo E ela morreu crente Por quê? Porque ela conheceu a verdade Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Mas foi com amor Mamãe foi ganhada Para Jesus com amor Meu pai era ateu De carteirinha Foi ganhado Com amor e dor Porque Deus colocou ele Num estreito Então quem convence É o Espírito Santo Não adianta você brigar O seu esposo diz Olha Eloísa A casa é sua Mas se você Ferir a mãe dele Ele fica com raiva de você É a mãe dele Se você fizer alguma coisa E a mãe dele chorando Disser Meu filho O que é que sua mulher Está fazendo comigo Ele vai ficar contra você Então a palavra do Senhor Diz que a mulher sábia Edifica sua casa E a tola a destrói Entendeu? Você vai trabalhando devagar Vai trabalhando na calma Na tranquilidade Uma pessoa que está passando Por esse processo É a pastora Ângela Que ama a sogra dela A sogra ama ela A sogra é católica E a pastora Ângela Vem trabalhando A família da sogra dela A sogra dela tem filha Que já é crente E a pastora Ângela Vem fazendo um trabalho De construção espiritual Na vida dessas pessoas Com paciência Com jeitinho Amando Entendeu? Porque você não pode chegar Às vezes os crentes Eles se sentem mal Até quando chegam Num lugar que tem imagem Olha As irmãs que estão aqui conosco A pastora Ângela também Nós fomos a Israel Foi a segunda vez Que eu fui agora Em junho passado E uma coisa que acontece Em Israel O que que é? Quando você chega em Israel Você vê muitas igrejas Católicas Católicas Romanas E católicas Ortodoxas Quando você chega lá Para você ter uma ideia A igreja ortodoxa Que é católica ortodoxa Daqueles Padre Barbudão Igual esse Padre Kelman Que estava aí Na campanha política Pronto Ele é ortodoxo Aquele perfil Aquela roupa preta Aquela barbona Aquilo é um perfil dele Uma cruz muito grande Aqui no peito Quando nós chegamos Em Samaria O nosso desejo Era visitar O Poço de Jacó Quem é que não ama A história da mulher samaritana? Todo mundo ama Mas quando nós chegamos Lá em Em Samaria O Poço de Jacó É dentro da igreja ortodoxa Eles construíram a igreja Em volta do poço O poço está por trás Do altar da igreja E nós estávamos caminhando E a gente visita Muitas igrejas católicas E eu nessa forma Às vezes de querer Sabe Ser radical Porque às vezes Eu tenho esses 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 impulsos De ser radical Mas eu não quero isso Para a minha vida Porque eu sei Que não leva a lugar nenhum Em 2018 Eu fui lá na caravana E a líder espiritual Era minha irmã A missionária Aparecida Borges E olha que Aparecida É tradicional, viu? É daquela crente tradicional E quando eu cheguei lá Eu falei Aparecida Mas que coisa Como é que Deus Eu já falei assim Como é que Deus Deixou esses católicos Ocupar os lugares santos Onde Jesus andou Eu lembro que ela Com a voz suave Falou Chico Deus é sábio Se os católicos Não tivessem ocupado Os muçulmanos Tinham ocupado Chico Se os muçulmanos Tivessem ocupado Não entrava Nenhum cristão Aqui que ele não deixava A gente não conseguia Visitar os lugares Onde Jesus andou Por isso Por isso que aqui é assim O que eu estou dizendo Eu estou dizendo a você Porque foi por esse caminho Que Deus salvou A minha família Tirando todos Dos pés Das imagens Quando sua sogra Começa a ler com você Quando você já tiver Feito várias leituras Quando você chegar No Salmo 115 De Deus falando Tem boca Mas não fala Tem ouvido Mas não escuta Tem olhos Mas não vê Tem pés Mas não anda Tem mãos Mas não apalpam Ela vai começar Obras da mão dos homens Tudo isso É abominação Aos olhos de Deus Aí vai ser a Bíblia falando Mas para que chegue Nesse momento Da Bíblia falar Você vai primeiro Preparar o coração Você veja Aloysia Que Jesus Cristo Quando ele começou O ministério dele Jesus escolheu Quem nenhum de nós Teria escolhido Nenhum de nós Teria escolhido Os homens Que Jesus escolheu Você não teria Não teria Você já pensou Se naquela época Chamasse uma pessoa Dos recursos humanos De uma empresa Pedro Não serve André Pior João Não serve Tiago Não serve Natanael Isso piorou Zelote Zelote era um terrorista Para a época Ele fazia parte Ele fazia parte De uma casta De Israel Eles eram Tão radicais Que quando o exército Romano Foi ocupar Amassada Que fica no topo Do monte Eles suicidaram Todinho Se mataram Para não se entregar Milhares deles Morreram naquele dia Uns se mataram Com espada Outros tomaram veneno Você vê o radicalismo Se mataram Para não se entregar Então Jesus escolheu Um Zelote Jesus escolheu Aqueles que Na visão do povo Era ladrão Como Mateus Que escreveu O primeiro evangelho A genealogia Da história De Jesus Cristo Jesus escolheu Pedro O pescador fracassado Seu irmão Outro pescador fracassado João e Tiago Filhos de Zé Vedeu Todos fracassados Pedro João e Tiago Que iriam ocupar O primeiro lugar No trono de Jesus Não sabia nem Quem Jesus era Achava que Jesus Ia ser Governante de Israel Rei de Israel E não Rei do universo Pedro Impetuoso Durante a caminhada Pedro disse Peraí Eu deixei Meu barco Minhas redes E estou seguindo O Senhor O que é que eu vou ganhar Com isso Quer dizer Jesus Enfrentou essas pessoas Mas foi trabalhando Na vida deles Trabalhando Trabalhando Até o momento Que o Espírito Santo Desce sobre eles Aí mudou tudo Aí cheio do Espírito Santo Mudou tudo É o que sua sogra Está precisando Ser cheia do Espírito Santo Então vá com calma Sabe Não faça nada E você vai ganhar Ainda mais o seu marido Dizendo Amor Eu amo a sua mãe Eu não posso fazer nada Contra ela Porque ela me deu você Olha o que você disse Meu marido é uma benção Deus me deu minha benção Aqui nos Estados Unidos Eu tenho meu esposo Quem foi que trouxe esse homem Ao mundo Sua sogra Ela cuidou dele Até a hora que você Passou a cuidar Então ame A sua sogra E vá devagarinho Que você ganha ela Para Jesus Tá bom Eita Jesus Lembrei agora O pastor falando isso E Uma das coisas Que o meu esposo Me falava no início Antes dele aceitar Jesus Medele confessar o nome do Senhor Como salvador Ele dizia Vocês gostam de impor Vocês tem que respeitar A religião dos outros Porque a gente tem tanta Eu entendo irmãos É porque a gente tem tanta Tanta vontade Que a pessoa se entregue Para Jesus Que viva nos caminhos do Senhor Pastor E a gente acha A gente acha Que a gente vai convencer E não é Não é E você nem lembra De como você estava também E aí Eu escutei muitas pessoas Falando muitas coisas Para mim De como eu deveria Me conduzir E eu pedi ao Senhor Eu disse Deus Mais do que essas pessoas Quem conhece a tua filha É o Senhor Então me diz Como é que ela vai receber isso Então o Senhor Foi me dando direcionamento E dentro desse tempo Eu não pedi Você não força Um espaço Para Preste atenção Como eu queria Meu Deus Quantas vezes eu ia Finais de semana Quando eles estavam Ou iam para Fazenda Ou ia para uma praia E eu lá Já servindo ao Senhor E aquelas Aquelas sentadas de mesa Que me incomodavam Aqueles sons barulhentos A família toda reunida Muita gente Eu ficava lá no meu cantinho Colocava uma redinha Levava a minha bíblia Colocava um fonezinho de ouvido Ficava lá me balançando Mas eu estava lá E sem constranger ninguém Naquilo que eu estava fazendo Então tinha momentos Que eu ia Claro Me assentava à mesa Conversava Se tivessem conversas Que se tornariam O escarnecer Ou saia Mas sempre Com aquele jeitinho Que a pessoa sabe Que você não está Desprezando ninguém Nem se achando melhor Do que ninguém E eu fui pedindo Direcionamento a Deus E sabe o que acontece hoje Essa semana Inclusive pastor Minha sogra tinha Mandado uma mensagem Para mim Eu disse A senhora mandou uma mensagem Ela disse Não era só para avisar Que a minha irmã Estava te ligando Para te fazer um convite Diga qual era o convite Ela trabalha Numa cooperativa Disse Ângela Diga por favor Que você aceita O meu convite Eu fiquei Qual será esse convite Ela disse Eu queria tanto Que no nosso devocional Você ministrasse No nosso devocional Olha aí E eu Na hora Inclusive vai ser Uma quarta-feira Vou tirar um tempinho Do culto no lar Porque é pela manhã E o senhor me disse Não perca essa oportunidade Não perca Ela já foi dizendo assim Você sabe né Ângela Tem pessoas De várias crenças Mas Deus vai te conduzir Que eu amo te ouvir Eu disse Glória a Deus Tu és fiel Jesus Sabe naquela hora O senhor disse Olha aí a oportunidade Ela disse Ei Quando é que você vai vir aqui Na minha casa Orar pela minha família Apareça Eu disse Eita Deus Hoje eles me chamam Hoje Há momentos que a minha sogra Diz assim Ei Aquele dia que você estava aqui Quando aparece alguém Da família dela Elas gostaram tanto De te ouvir falar Voltaram e perguntaram Por você Me liga às vezes Você tem como vir aqui Aí quando eu chego lá O que é que é As pessoas da família Que estão lá Que estavam falando Né Ai Ângela está Gostando de ouvir ela Não sei o que E vão ficando marcas espirituais Nos ambientes em que você está Porque você está levando A palavra do Senhor Estão vendo Jesus em você É fácil esperar o tempo Não é Mas a gente tem que entender Que existe o tempo oportuno A gente prega em tempo E fora de tempo Diz a palavra Mas com amor E com paciência E os frutos Estão sendo gerados Daqui a pouco você está vendo Colhendo Glória a Deus Aleluia Olha só o que diz O apóstolo Paulo No capítulo 9 De 1 Coríntios A partir do versículo De número 16 Eu estou tocando nesse assunto Porque esse assunto De como convencer As pessoas da sua família A deixarem a idolatria A deixarem os vícios Da bebida Das drogas De outra coisa Para seguir a Jesus É através do poder da palavra Olha o que Paulo fala No capítulo 1 No 1 Coríntios Capítulo 9 A partir do versículo 16 Pastora Leia lentamente Daqui até o 27 Diz assim a palavra Sim Pois se anuncia o evangelho Não tenho de que me gloriar Porque me é imposta Esta obrigação E ai de mim Se não anunciar o evangelho Se pois o faço De vontade própria Tenho recompensa Mas se não é de vontade própria Estou apenas Incubido de uma mordomia Logo Qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho Eu o faça gratuitamente Para não usar Em absoluto Do meu direito No evangelho Pois sendo livre de todos Fiz-me escravo de todos Para ganhar o maior número possível Fiz-me como judeu Para os judeus Para ganhar os judeus Para os que estão Debaixo da lei Como se estivesse eu Debaixo da lei Embora debaixo da lei Não esteja Para ganhar os que estão Debaixo da lei Para que os que estão Sem lei Como se estivesse sem lei Não estando sem lei Para com Deus Mas debaixo da lei de Cristo Para ganhar Os que estão sem lei Fiz-me como fraco Para os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tudo para todos Para por todos os meios Chegar a salvar alguns Ora, tudo faço Por causa do evangelho Para dele tomar-me Co-participante Não sabeis vós Que os que correm No estádio Todos na verdade Correm Mas um só É que recebe o prêmio Correi de tal maneira Que o alcanceis E todo aquele que luta Exerce domínio próprio Em todas as coisas Ora, eles o fazem Para alcançar Uma coroa corruptível Nós, porém Uma incorruptível Pois eu assim corro Não como indeciso Assim combato Não como batendo no ar Antes subjugo Meu corpo E o reduzo A submissão Para que depois De pregar a outros Eu mesmo Não venha a ficar Reprovado Que palavra Que coisa linda Paulo aqui está dizendo assim Eu Me torno tolerante Mesmo querendo ser intolerante Para poder alcançar aqueles Ele estava falando aqui Até daqueles que estavam Debaixo da lei Qual era a lei? A lei mosaica Olho por olho Dente por dente A lei da qual Ele tinha saído Por um chamado De Jesus Cristo Mas ele disse Que se subjugava Aquela situação Para ganhar Os que ainda estavam lá E também Se submetia Aos que viviam Sem lei Debaixo do pecado Para mostrar O amor de Cristo E através do amor de Cristo Eles deixarem o pecado E serem salvos Para receber a sua coroa Não corruptível Mas a coroa da salvação Fiz de bobo Para ganhar os bobos Fiz-me de sábio Para ganhar os sábios Ele estava dizendo aqui Dou estratégia a vocês Para fazerem como eu Para que eu possa ter acesso Ao coração das pessoas Então essa pergunta Esse pedido de conselho Da irmã Heloísa Foi muito bom Porque você não vai Deixar de ser crente Mas você não pode Ser um crente carrasco Que já chega Fechando a porta Do coração da pessoa O que é que você faz? Tem uma briga na rua Olha a confusão Ela fecha as portas Pronto Fechou as portas Mas quando vem alguém Que você conhece Que você respeita O que é que você faz? Deixa a porta Fala Vem, entra aqui Toma um cafezinho Aqui comigo Esse acesso É que você não pode perder Porque ele é importante E uma coisa que a gente Aprende com Jesus É criar as pontes Pastor De conexão De relacionamento Para então Você poder Evangelizar Olha o que Jesus fez No encontro Com a mulher Samaritana Talvez você esteja Assim Querendo falar Do Senhor Para alguém Que por várias razões Se sente como Que separado Do seu caminhar Sabe Que tem aquelas Divisões De separação Obstáculos Inclusive Por esse pensamento Eu creio nisso Você crê naquilo Mas Jesus Ele cria Aquela ponte Que traz Uma conexão O que Jesus fez ali Foi Na oportunidade Foi Pedir algo Aqui gerou o que? A conversa Dá-me de beber Sabe? São essas coisas Por exemplo Quando a gente Eu amo muito A palavra do Senhor Quando fala Daqueles quatro amigos Que levam Aquele homem paralítico Até Jesus Ele não podia chegar lá Preste atenção Preste atenção Porque Deus Vai te fazer entender Muitas coisas Que estão acontecendo aí Nessa situação Que você quer Que as pessoas Que você ama tanto Reconheçam logo Jesus E estejam na presença de Jesus A Bíblia fala Desses quatro homens Que eles queriam muito Eles estavam muito preocupados Com aquele amigo Aquele amigo Não podia chegar até Jesus sozinho Eles juntos Levam aquele homem Até Jesus E como onde Jesus chegava Tinha multidão Eles não tinham como entrar Tinha gente na porta Tinha gente em todo canto O que eles fazem? Eles criam uma passagem Para introduzir aquele homem A presença do Senhor Eles abrem um espaço Eles abrem um buraco No telhado Para descer aquele leito Para descer aquela cama Com aquele homem Sabe o que eu entendo com isso? Que você está dizendo Eu não tenho oportunidade Eu não consigo levar Essa pessoa Não consegue chegar até Jesus Eu até faço os convites Mas ela não vai Ela não vai sozinha Ela não consegue Ela não tem como chegar lá sozinha Ou é porque ela não tem força Ou é porque criou algum bloqueio Ou é porque ela tem receio Por vários motivos podem ser Mas você Com o seu desejo tão grande Dela receber cura O que aqueles amigos queriam Era o que? Que ele recebesse Que ele fosse curado Que ele se levantasse Eles tinham tanta fé Que diante do Senhor Aquele homem receberia o seu milagre Você está desejando Que essa pessoa se levante Que saia desse prostrar ao mundo Que saia desse prostrar ao homem Que saia debaixo desse julgo Que saia dessa escravidão Então você vai criar A oportunidade O espaço Para ela ser introduzida Na presença do Senhor Que é uma coisa simples Que você consegue fazer isso Por mais que você ache Que não surta efeito O que nós vemos aqui Todos os dias Testemunhos de irmãos Que dizem Eu enviei o link do culto no ar Eu enviei o link Da Rádio Pão da Vida Aí você está criando A pessoa não consegue ir sozinha Até Jesus Você está levando Jesus até ela Você está dizendo Está aqui a oportunidade Desse jeito Coisas simples Uma coisa que eu tenho aprendido Muito com o meu filho E compartilho Para que você também Receba instrução Da parte de Deus Jovem Adolescente Passa por fases Que a gente sabe Terríveis E Graciano Ele tem uma resistência Nesses últimos tempos De ir à igreja Mas ele ama Ouvir falar de Jesus Aleluia Então quando às vezes Você chama seu filho E diz Bora para a igreja Ele diz Não quero Não vou E você se chateia Porque você gostaria que fosse Preste atenção Ele não está indo para a igreja Mas ele está ouvindo A palavra de Jesus Através de você Ele está ouvindo o Senhor Através de você Fale para ele Pregue para ele Converse com ele Fale de testemunhos Eu não perco uma oportunidade Eu venho nas coisas Olha aí Graciano Deus é tremendo Né meu filho Que Deus dá inteligência Ao homem para fazer isso aqui Aí a gente começa Sabe Então você está Você está Levando essa pessoa Até Jesus Porque sozinha Ela não consegue Talvez você nem entenda Os reais motivos dela Ter tanta resistência Mas Deus sabe E você é um canal de bênção Você vai ser aquela ponte Mas eu não estou vendo Imagina paixão Aqueles amigos Podiam ter chegado E ter dito Não vamos deixar para amanhã Vamos deixar para depois Por quê? Porque não tem por onde entrar Tem gente demais aqui A gente não vai conseguir Passar ele aqui não Tinha gente na porta Tinha gente em todo canto Poderia ter desistido Mas o desejo De ver aquele homem Na presença do Senhor Era tão grande Que eles não desistiram Eles não desistiram Não vamos buscar aqui uma forma A gente tem que encontrar uma forma De ele estar com Jesus Talvez você convide alguém Para ir para a igreja E essa pessoa não vai Como por exemplo Muitas irmãs que falam aqui Ah minha sogra Não sei o que Mas você está lá na casa dela Não está? Você não toma um cafezinho? Deus vai dando as oportunidades Às vezes num testemunho Às vezes uma coisa que você diz Sim, tá Deus é muito bom Diga aí hoje Deus me fez um Operou um milagre Meu Deus do céu Deus tu és maravilhoso A pessoa já fala O que foi que aconteceu? Esse Deus é tremendo E ela vai começar a ver As grandezas de Deus Na tua vida Ela vai ter vontade Chegou o tempo Que não fui eu que ofereci Foi minha sogra que pediu Ei Ela disse Onde é que seu pai Compre a Bíblia dele? Eu disse Eita Ela está querendo comprar Uma Bíblia igual a nossa Fui lá caladinha Comprei a Bíblia Comprei uma Bíblia de estudo Bem lindinha para ela Aí eu Eita assim Eu me dá aqui A instrução Eu disse Eu posso marcar uns versículos Para a senhora? Ela disse Sim Marque Marque por favor Fui pedindo ao Senhor O Senhor Quais os versículos Que eu destaco aqui O Senhor foi me dando os versículos Pronto Está lá Ela está lendo a palavra Glória a Deus Isso é tão lindo Venha orar por nós Venha isso Gostam da tua presença Porque você não vai querer ouvir alguém Que chega atacando você Que chega dizendo que essa pessoa é que está certa a você Que você não vai conseguir nisso Oportunidade para o Senhor falar através de você Amém A irmã está falando aqui A irmã A irmã Patrícia Alves Eu quero falar com a Patrícia Alves Com a Marta Carvalho E com a Rosa Martins A Patrícia Alves Ela disse Pastor Eu fiz a minha A minha oferta através do Pix Porque não sei fazer a oferta pelo Superchat Maravilha Patrícia Deus lhe abençoe Lhe recompense Todas essas ofertas que você faz Porque debaixo de cada vídeo Estão as contas que você pode ofertar Pode dizimar Contas do Banco do Brasil Do Bradesco Do Santander Do Itaú Da Caixa Econômica Aí você vê lá Três contas da Caixa Pastor Por que três contas? Porque se você for fazendo uma casa lotérica A casa lotérica Só pode receber três depósitos por dia Por isso que a gente bota três contas Que as pessoas vão para a casa lotérica Leva as três Tente nessa Não deu não Pronto Para nessa aqui É assim Muito bem Deus te abençoe Patrícia A irmã Marta Carvalho Pastor As pessoas bem idosas Têm um carinho muito grande Por mim Porque também sou idosa E eu amo isso Amém É verdade A gente que tem os cabelinhos brancos Tem acesso mais fácil Ao coração de quem tem os cabelinhos As cãs brancas Cãs é cabelos Rosa Martins colocou Pastor Anja Tocou num ponto muito importante E os filhos que não querem ir na igreja Mas nós devemos mostrar Jesus De outras formas Pastor fale sobre isso É verdade É verdade porque Quando a mãe obriga um filho na igreja Essa mãe está causando nele uma revolta Porque Jesus disse que não é por força nem por violência Como ela disse Nós temos que mostrar Jesus de outras formas Você acertou Porque eu vou mostrar Jesus especialmente através do meu amor Do meu respeito Da minha consideração Tá entendendo como é que é Eu chego e falo Eu digo o que Pastor Muitas vezes eu chego e digo assim Meu filho Foi linda Viu sua pregação Aí ele olha pra mim Que pregação mãe Você pregou tão lindo hoje Sabe Ele fica assim Impactado Eu amei Ele amei Ele entende que eu estou profetizando E eu lembro a ele de promessas que Deus fez E o ministro sobre ele Deixa eu te dizer uma coisa muito importante Diante da autoridade que você tem da parte de Deus sobre os teus filhos Ministre sobre eles Ministre sobre eles Talvez você diga Mas eu não estou vendo nada agora Você no futuro vai ver seu filho dizer assim Minha mãe profetizava sobre a minha vida Minha mãe declarava que eu seria um servo de Deus Talvez você diga Não, pastor Pera aí Então seu filho não é crente? Não gosta? Não Ele é Ele tem resistências Aí pra igreja ele fala Mãe eu gosto de ficar lá fora Aí eu me incomodava no início E aí o senhor ministrou em mim O senhor disse Ângela Minha filha Lembra aí quando você ia pra igreja Quando você tinha uns 10 pra 11 anos Gente Eu só ficava andando na igreja Eu gostava do ambiente Eu amava o ambiente da igreja Mas eu ficava só passeando na igreja Só de domingo eu ia pra escolinha dominical E o senhor diz Olha como é que você tava na época Filha Tem um tempo perfeito para todo propósito Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente acha Que Deus vai trabalhar na vida de um Do jeito que trabalha na vida do outro Você quer o tempo desse No tempo desse E você força É igual quando a gente tá caminhando E você vê o filho da sua amiga Aprendendo a ler com 6 anos E o seu tá com 7 Pulando pra 9 E ainda não aprendeu a ler E você já começou Não porque tem que Ei Cuidado Sabe? A gente quer que seja do jeito É como o pai diz O pai fala assim Meu Deus Agora nessa idade, senhor Que eu estou te servindo Aí vê Gabriel Começando o ministério Com 10 anos de idade Aí você pensa Por quê? Ei O propósito que Deus tem pra você É um pro outro É outro E tudo é pra glória de Deus Então calma Uma coisa que eu ministro muito Sobre meu filho Principalmente em Graciano Porque é ele que tem essa resistência De Benjamin Tá em tudo Aí ele diz Eu digo assim Meu filho Tudo isso Vai ser útil para o seu futuro Ministério Pra glória de Deus Você vai curar tanta gente Graciano Em nome de Jesus Você vai ajudar tantas vidas Meu filho Deus vai te usar com tanto poder Com tanta autoridade E ele vai dizendo Amém, amém, amém É É isso É maravilhoso você dizer Eu chamo e vai Nós temos o exemplo do Felipe Que é um jovem na igreja Que é uma bênção E ele diz Eu ia sem querer Mas eu ia porque a mãe disse Você vai Mas Felipe é Felipe Gabriel é Gabriel O outro é o outro Cada um com caminhar Cada um com trabalhar de Deus O que você não pode deixar de fazer É de orar De ministrar De convidar De abençoar Você não pode negligenciar A vida espiritual do seu filho Só isso Se eu só fazer aqui uma observação A irmã Ana dos gatos Eu queria saber Por que dos gatos Não é? É porque a Adriana É a Adriana dos gatos A Adriana tem um gato Um gato que ela ama demais Vixe Ela ama esse gato demais Ela é a família dela Quase matou o gato A Rebeca Ela diz Pastor eu também sou dizimista Há dez meses E eu faço pelo Pix Eu sei minha amada Maria Ferreira Pastor eu faço a minha oferta Também pelo Pix A gente sabe Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Quando nós recebemos o Pix Ele cai aqui nesse celular E cai no celular do call center Por exemplo Deixa eu mostrar pra vocês aqui A gente tem aqui a relação O nome das pessoas Que ofertaram Todo dia chega O nome de vocês Por exemplo Nós recebemos aqui Oferta do Só pra vocês saberem Que é a verdade O que eu estou falando Que eu não minto Vocês não vão me pegar Na mentira Porque Deus sabe Que eu gosto da verdade Porque Deus é a verdade Olha O Junivan Vieira Silva A Maria da Penha A S.Lene S.M. Braz A irmã Marilena Nunes Tá vendo como tem o nome De todos vocês Quando chega o Pix Chega o nome de vocês Aí pastor O que é que acontece Aí o nome de vocês Vai para o nosso caderno De oração De todo mundo Vem o nome e o banco A Odilei Mandou também a sua oferta E aparece o nome De todo mundo aqui Não fica ninguém Sem aparecer Eu tenho acesso Aos nomes E a Adriana Carina Com as irmãs lá Anota o nome de vocês No caderno de oração Todos os dizimistas Da Pão da Vida Recebem oração Não só do pastor Chico Chagas Da pastora Jossanete Mas do nosso grupo De oração Que é formado Por vários pastores E várias irmãs de oração A irmã Simone Fez uma oferta Através do Banco Itaú Tá aqui o nome O irmão Jean Ofertou através Do Banco Itaú Então eu vou recebendo aqui De todas as contas Que estão aí Debaixo dos vídeos Quando os irmãos Ofertam por Pix E também os irmãos Muitos mandam Os comprovantes Pra gente Então quando chega O comprovante A gente vai olhar Se o nome daquela pessoa Está no caderno de oração Se não está A gente bota No caderno de oração O Paulo Amenta Tá dizendo aqui Que tem cinco gatos Então você é Paulo dos gatos Vai falar a verdade O gato é carinhoso demais Né? Gato gosta Às vezes eu fico vendo Um vídeo de gato Eu É Olha Natália Fernandes Né? Ela está dizendo Graças a Deus Pois é Deus abençoe Natália Todos vocês Aqui não passa Ninguém despercebido Não Porque nós temos Porque nós temos um calcente Com quatro pessoas Trabalhando Já é pra isso mesmo A irmã Zileia Pastor Zileia Calçados Ela falou Pastor Eu tenho Minha loja Uma amiga da galeria A irmã A irmã é Dilma Peixoto Ela botou Pastor E quem faz Pela casa lotérica Se você quiser Se você quiser ter uma fotinha Do comprovante Para dar E derramará Das janelas Dos céus Benção sem medida Sobre a sua vida Não é verdade? A nossa intercessão A nossa oração É por todos vocês Todos É verdade? Carina está aí Pronto Está aí a Adriana Carina Que é quem coordena O trabalho Lá do Calcentra Você ia falar no que? Sim Da Zileia A irmã Zileia Calçados Ela falou Pastor Tenho Minha loja E uma amiga da galeria Me apresentou O seu ministério Estou sendo muito abençoada Eu, minha loja Minha família Ela colocou Acho que Era pedindo para ler E dizendo E quer dar O meu dízimo Na pão da vida Amém Minha amada E Deus há de te abençoar Poderosamente Olha Já que nós estamos Falando disso Não saia daí não Fica aí só cinco minutos Para você ver E mostrar para as pessoas Porque o que a pão da vida faz Eu não estou aqui Puxando brasa Para a sardinha Da pão da vida Porque a pão da vida Não precisa disso A pão da vida É conhecida como A igreja do amor Pelas obras Que ela realiza No campo social E no campo evangelístico No campo da palavra de Deus Nós somos uma igreja Que vamos atrás das almas Nós somos uma igreja Que fazemos um trabalho Você sabia que agora mesmo Está sendo montado Pelo irmão Fernando Esposo da irmã Meise Ele é técnico de som Trabalha com som E é da nossa igreja É um casal missionário Que está com toda a sua família Sua mãe Seus filhos Cunhados Cunhadas É a família inteira Na pão da vida Toda Toda a família E ele está montando agora Um Havan Um Havan Que nós compramos Para evangelismo A igreja comprou Deixa eu mostrar para vocês Quando ela estiver montada Eu vou montar para vocês Vou mostrar para vocês Ela montada Com o som montado Para vocês Verem o que é que A pão da vida faz Né Deixa eu mostrar Vou mostrar para vocês Para vocês Conhecerem Esse projeto Que a pão da vida Está ampliando agora A pão da vida Está realizando esse projeto Esse é um projeto De Deus É um projeto É um projeto Da pão da vida Nós compramos um Havan É um carro 2011 Pastor, não é um carro Muito novo Não, não é um carro Muito novo Mas é um carro Um carro a diesel É um carro Que vai fazer a obra Satisfaz a obra O que nós queremos Hoje É fazer a obra Deixa eu abrir uma pasta Aqui Evangelismo Aqui para mim Eu vou começar A mostrar para vocês Para vocês entenderem Que a nossa igreja Ela é uma igreja Irmãos Que ela trabalha Pela pão da vida E trabalha também Por outras igrejas A gente faz um trabalho Direcionado Ao reino de Deus Isso aqui não é Da boca para fora Por exemplo Agora mesmo O irmão Bruno Está aí de Timunha Ele é barbeiro Com a sua esposa Levaram o microfone Para doar uma mulher Que Só porque ela começou A obra de pregação É uma senhora Que até falta uma perna Ela teve uma perna Amputada Eu não sei o motivo Mas isso também Não importa Nós doamos Um microfone Para ela A missionária Aparecida Ferreira Ela saiu Da pão da vida Para abrir O ministério dela Está aí Ela viva e sã Para contar Ela saiu E nós Presenteamos a ela Com microfones Com cadeiras Para ela poder Fazer o trabalho dela Quem sai da pão da vida Dizendo que vai Abrir uma igreja A gente ajuda A igreja pão da vida Já pagou seis meses De aluguel Para um presbítero Que saiu daqui Para abrir Nós já tivemos vários Eu não sou aquele homem Que vai ficar com raiva De quem sair Para abrir igreja Meu irmão Não vou fazer isso O reino é de Deus Eu quero que Deus Dê para pão da vida Para pão da vida ajudar E quando o pastor Chico Chagas ajuda É vocês todos ajudando Porque afinal de contas Eu faço com os dízimos E oferta de vocês Concorda comigo? Então você ajuda A abrir outras igrejas Você ajuda A abrir igreja pão da vida Você ajuda A alimentar família carente Você ajuda A alimentar morador de rua Você ajuda A alimentar criança Viúva ou ófão É um trabalho Tão grande Que você faz aqui Você constrói igrejas Você abre igreja Você ganha almas Para Jesus Então o que eu quero dizer Para você É que a pão da vida É uma igreja diferente É por isso que eu digo Que é diferente Porque eu congreguei Numa igreja Que quando eu saí O pastor ficou de mal comigo Depois de muitos meses É que ele veio Disse Pastor eu entendi Que foi Deus Que mandou o Senhor sair Eu falei Só agora o Senhor Vem entender Só Porque se não fosse o Senhor Se não fosse Da vontade de Deus O Senhor não tinha prosperado Disse para mim Na minha casa Tomando café comigo Agora ele é meu amigo Mas ficou meu inimigo Por meses Eu Ao dedinho A Regi Cleit Saiu do ministério Abriu o ministério dela Nós ajudamos com microfone Ajudamos com um monte de coisa Ajudamos a parecida E nós compramos cadeiras 20 cadeiras Para a parecida Microfone do bom Que eu só compro Para Deus Eu só compro do bom Tanto faz ser para pão da vida Como ser para outra igreja Só compro do bom Falei para minha neguinha Vai na casa Freitas Compra cadeiras A parecida pediu 10 cadeiras Eu falei Compre 20 Porque o trabalho Que ela começou É pequenininho Lá num sítio Compre 20 E compre da melhor Que tiver lá Não Vou comprar da melhor Papão da vida Mas para quem está Eu vou ajudar Vou comprar da pior Olha o dedinho Negativo Negativo É desse jeito Que eu faço É por isso que Deus abençoa Isso aqui é um Havan Que nós estamos montando Som Pronto Não é essa daí não Essa daí é uma foto Que eu baixei agora Da internet Que eu não minto para ninguém Eu não quero negócio de mentira Mentira não é de Deus Mas ela é igualzinha a essa aí Eu botei Van Sprint Mercedes 2011 Pronto Ela está desse jeito aí Inclusive com os farolzinhos Assim meio sujinhos Igual estão os farol da frente Eu vou até comprar uns farolzinhos Não é nenhum farol Vou comprar as lentes Para trocar Para ficar mais bonita Mas ela está desse jeito aí Bonita desse jeito Já está com o bagageiro em cima O irmão Fernando Está fazendo a Está fazendo as caixas Né Acho que o material vai para ele Segunda-feira Se não me engano Ele vai fazer as caixas Ele sabe fazer tudo Ele liga tudo Ele arruma tudo O que é que acontece Essa Havan Ela vai ter a capacidade De transportar 16 pessoas O motorista E mais 15 Que é a lotação dela E vai ter só em cima Essa Havan Ela vai estar Nas ruas Com a equipe da igreja Ganhando almas Para Jesus As almas Que forem ganhas Para Jesus Que quiser vir Congregar na Pão da Vida Vem para Pão da Vida As que quiser ir Para qualquer igreja Vai para qualquer igreja Eu já fiz Campanha de evangelismo Aqui Grande E eu chamava Os pastores do bairro Para tomar de conta Daquelas ovelhas A gente ganhava 50, 60 Vidas para Jesus E dizer Pastor Tome conta Que a nossa igreja É tão longe daqui Eles não vão Então me conta E muitos são crentes Hoje graças a esse trabalho Nós vamos começar agora Outra coisa Eu pedi para vocês Não saí Para mostrar para vocês Esse projeto maravilhoso Da Casa do Pai Tem alguém aí Que é novo no canal Que está aqui pela primeira vez Se tiver Bota assim Eu Ou alguém que não conhece A Casa do Pai Ainda bota assim Eu Só para mim saber Que você não conhece Esse projeto É uma construção De uma clínica Um centro De reabilitação Para moradores De rua Tem 70 metros De comprimento Só a construção Dos quartos Os apartamentos 70 metros 12 de largura Terra e primeiro andar Só banheiros No mármore Tem 46 Galpões Onde vai funcionar A panificadora As oficinas Para aprender Lanternagem Aprender pintura Aprender construção Aprender a ser pedreiro Ser servente Tem quadra de esporte Polivalente Piscina semiolímpica Com 16 metros De comprimento Construído Numa área De 6 hectares Aí do lado Tem terrenos Que a igreja Já comprou Para construir O abrigo dos velhos E uma creche Para as crianças Essa clínica Ela está A 10 minutos Do centro Da cidade Está bem perto Do centro E agora o prefeito Fez essa pista E ficou maravilhoso Para a gente O acesso Muito bom Essa clínica Tem 60 mil litros D'água De reserva Porque são 46 banheiros Serão 60 internos Fora a equipe De monitores Que vai administrar Fora médicos Psicólogos Enfermeiras Assistentes sociais Nutricionistas Para pegar os moradores De rua Que hoje estão Jogados na rua Sem ter nenhuma Esperança de vida Trazer eles Para ir Para alimentar eles Para cuidar deles Vocês estão entendendo Meu irmão Que eu estou falando A dimensão O trabalho Isso é um investimento Aí não tem dinheiro Nenhum De governo municipal Estadual Federal Aí não tem dinheiro Nenhum A não ser Dos dízimos E ofertas Dos amados Irmãos Que mandam Para pão da vida Isso aí É obra Dos seus dízimos Está entendendo O que eu estou falando É obra Dos seus dízimos E nós cuidamos De moradores De rua Alimentamos Os moradores De rua Cuidamos deles Com amor E com carinho E fazemos isso Porque nós Amamos eles Temos verdadeiro Carinho por eles Nós alimentamos A gente não sabe Nem quantos moradores De rua Todo dia Agora No domingo Aumenta mais Porque no domingo É feito na porta Da rádio Olha aqui A fila no domingo Para você ver Sai tudo É morador de rua A fila deles Para pegar O comer E não é comer Qualquer não É comida boa É linguiça É carne É cuscuz É macarrão É feijão É verdura Comida boa Comida que eles comem É comida do domingo Por que a gente Escolheu o domingo Para fazer esse almoço Para uma maior Quantidade deles Porque no domingo Eles não tem onde comer Porque a rua está fechada A rádio aqui É no centro Da cidade de Mossoró Então no domingo Eles não tem onde comer Tudo fechado Eles vivem Vigiando o carro Lavando o carro Pedindo esmola Alguns reviram As latas de lixo Para buscar um resto De coxinha Um salgado Mas durante o domingo Não tem nada Acaba tudo E aí eles passam Um domingo de fome Domingos Os feriados São de fome Por isso que nós cuidamos De ele domingo Amanhã você vai Acompanhar mais um vídeo Às 11 horas da manhã Da distribuição de almoço Dos moradores de rua Esse trabalho É um trabalho também Que não conta com a ajuda De ninguém A não ser a ajuda Do irmão Gleitson Que nos domingos Ele é dono de uma churrascaria E ele é crente Da nossa igreja E o que é que o irmão Gleitson faz? O irmão Gleitson faz A quentinha Por 12 reais Era 10 Subiu mais 2 Porque ele se pastou As coisas aumentaram demais Porque a quentinha dele É muito boa É tão boa Que ele vende A 20 reais A quentinha Lá na churrascaria dele É a churrascaria Rio Branco Uma das melhores De Monsorói Eu digo até que é a melhor Porque ninguém consegue Fazer o comer Como ele faz O mesmo comer Que ele serve Na churrascaria Vem para ir para a rua O mesminho Não tem diferença É o mesmo A mesma carne A mesma linguiça O mesmo feijão O mesmo arroz É o mesminho Tá aí Ele faz A cada semana 150 quentinhas Quando não dá A gente liga Ele faz mais 10 Mais 20 Entendeu? Esse trabalho É um trabalho Que a gente faz Com amor E não é da agora Tem mais de 10 anos Que nós fazemos esse trabalho Mais de 10 anos E para vocês E para vocês terem uma ideia Você vai ouvir agora O depoimento De uma mãe De um morador de rua Que disse Lá em Calcaia Quando nós fomos Para o encontro do Remy Ela disse Que o filho dela É um casal Que estava abrigado De morador de rua O pastor Deu uma palavra De carinho E eles acabaram Até se beijando Ficaram felizes Da vida Estavam brigados Ele dizendo Estou para largar ela Porque ela briga comigo Ela é ciumenta Aí eu falei Ela é ciumenta Porque ela gosta de você Ele foi Ajeitou o boné Se achou Bambambam Dom Juan E eu disse Beijo e ela aí Ela lascou um beijo Nele aí Com força mesmo É A gente tem que fazer As pazes Não pode estar brigado Não pode estar brigando Mas o beijo Que ela deu Foi exagerado A mulher estava Apaixonada mesmo Bom Mas aí você veja Aqui o depoimento Dessa mãe Por que o pastor Vai mostrar? Já é bem a terceira vez Que eu mostro É para você saber Que o que eu estou falando Não é mentira Porque às vezes As pessoas escutam E dizem Apai é verdade mesmo Isso que ele está dizendo É verdade Tudo nós estamos dizendo Você que está no canal Pela primeira vez Nós temos a fazenda do pai Temos lá vacas leiteiras Onde é tirado leite Todo dia Pelo irmão André E o irmão Raulson Vai buscar E quando vem Esse leite é entregue Para as crianças De favela Crianças de comunidades Muito pobres Olha só o depoimento Dessa mãe Olha meus irmãos Quem eu encontrei Aqui em Calcaia No encontro da Remy A irmã Raimunda Mulher evangélica Mulher que ama Jesus E para minha surpresa Ela estava me contando Aqui que o filho dela Ele é dependente químico E por causa disso Ele mora na rua Embora recentemente Está indo dormir Na casa dela E ela preocupada Como mãe Foi dizer a ele Filho Venha para casa Você fica na rua Passando fome Não mamãe A gente não passa fome não O nosso pai Pastor Chico Chagas Cuida da gente E foi assim mesmo Foi assim Verdade E ele muito feliz Porque o pastor Chico Chagas Esse é um trabalho Muito lindo E maravilhoso Esse trabalho Deles alimentar Alimentação Já é o começo De muitas coisas Para eles Pois ele é muito feliz A senhora está muito enganada Não se preocupe não Porque o nosso pai Era a nossa família Então acho que é muito importante Deixar Já estou agradecendo A Deus E o pastor Chico Chagas Por esse amor Que ele tem Por esse pessoal Que mora na rua Eu estava dizendo a ela Que irmão Ele tem o apelido de ET Na rua No meio dos companheiros dele Ele é conhecido como ET Eu estava dizendo a ela Que nós vamos convidar ele Para ser um dos primeiros A entrar na casa do pai Para aprender profissão Passar por um tratamento Que ela estava me contando Que ele começou Com que idade? Doze anos Ele começou Era uma criança Uma criança Já tem trinta e oito anos Já Muitos anos Né? Trinta e oito Ele já tem dez Já tem Uma vez Trinta e oito Menos doze Vinte e seis anos Pois é Ele uma vez Sofreu uma facada Em cima do peito E eu levei Ele E ele foi Para o pacífico mais E eu fui Quando chegou lá Ele teve que bater Um exame Lá do fumão Onde a faca Depurou E o médico Diz que o O fumão dele Já estava Preto de fumar Imagina Já faz uns Seis anos Atrás E agora Ele nunca Falou de fumar Eu tenho que passar Por um trabalho De desintoxicação Muito grande Aí irmã Eu quero aproveitar A senhora Para a gente Falar sobre A liberação Das drogas Tem uns políticos Defendendo Que devem liberar A droga Se liberar A desgraça Está feita Deus me defende A pior Deus me defende Ninguém sabe O sofrimento Da senhora Como mãe Exatamente Noites Sendo Vida Para mim Essa viagem Esse reme Para mim Foi a maior maravilha Que eu recebi Na minha vida Confortou Consolou O meu coração Vou sair daqui Renovada Porque eu vinha triste Sem dormir Preocupada Preocupada Com essa situação Mas eu vejo Deus abrindo Um caminho hoje Iluminando hoje Para vender Alguma coisa Para o meu filho Agora Porque eu estou Aqui dentro De Deus E dos filhos Sabe dele Que é o paixão Se puxada Para nós trabalhar Por aquela vida Porque a paz Deus disse Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Chegará Ao amanhecer Eu creio Glória a Deus Vai dar certo Vai dar certo A senhora é uma mulher De fé Sou um homem De fé também E eu vou procurar Seu filho Para a gente cuidar dele Com o Espírito Santo Para tirar ele Dessa vida Eu tenho tanta vontade De fazer um trabalho No chuteiro Mas lá vai ter Tratamento de detalhe Lá tem um gabinete De paro E vai arrumar Os dentes dele Se der para aproveitar Aproveita Se der extrai Bota protas Tudo vai dependendo dele Não é dele por ele Amém Muito obrigada Para mim Foi uma rica Algo acreditado Que Deus continue Nos abençoando E tudo que eu tenho Que dizer Vou continuar Orando pelos seus dons Seu projeto Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Inclusive irmãos Nós já temos Psicólogos Da igreja Psicólogos Deus está preparando tudo Eu tenho uma filha Chamada Kelinha Vocês conhecem Ela está fazendo psicologia Já está com curso Bem avançado Mas nós temos A irmã Tatiana E temos outras Psicólogas da igreja A igreja Pão da Vida Tem tudo Tem tudo Tem uma médica Doutora Lidiane Que é uma bênção De Deus Pastor Eu vou atender Você pode ficar tranquilo Que eu vou ajudar Ela é ginecologista Em especialização Em várias áreas Então isso é uma coisa Muito importante Sabe por que Meus amados Eu estou falando sobre isso Eu quero que vocês Prestem atenção Existem hoje Na rua Pessoas que tem uma vida Que você nem imagina Você sabe o que é Você vê um morador De rua O que é que vem Na sua cabeça Que ele passa fome Que ele passa cedo Que ele se veste mal Que ele não toma banho direito Essas coisas É o que vem na cabeça Mas você não sabe O que é Que está por trás disso A vida Que foi dilacerada Por que Que ele chegou Naquele ponto Que foi que levou Ele a chegar ali Presta atenção Nessas rápidas palavras Dessa moradora De rua Que foi Violentada Estuprada Aos 12 anos De idade E com 12 anos A família Expulsou ela De casa Porque achou Que ela era O culpado De ter sido Estuprada E ela foi Com 12 anos Para um prostíbulo Ser prostituta Presta atenção Para você ver Quais são as pessoas Que Deus vai nos usar Para tirar da rua E restaurar a vida Quer dizer Quer dizer que você foi Para a rua Com que idade Com 12 anos De idade 12 anos E você morou na rua Muito tempo Com sua mãe Mãe Baleza É Maria Baleza Você lembra De Adileuza Que eu chamava ela De prefeita Porque ela era Uma liderança Aqui A mãe dela Ela saiu da rua A sua mãe saiu da rua Saiu Tá de boa Graças a Deus Tá de boa Morando com a irmã Sim Com a irmã dela Tá Morando com a irmã dela E eu tô dizendo Ela aqui Meus irmãos Ela sabe da casa do pai Ela pega o almoço Lá em casa Todo domingo Todo domingo Quando tem Pega roupa Pega Calçado Calçado Produtos de limpeza Tudo isso É E eu peço muito a Deus Sabe o quê Que dê muita saúde Para o pastor Para a pastora Para vocês tudinhos Que nos ajudam Aqui na rua Nós somos mais felizes Por causa de vocês Tá vendo aí Moisés Tô mostrando a vocês Para vocês verem Que uma jovem dessa Que hoje tá com 30 e 5 anos 35 anos Ela tem recuperação Deus vai abençoar Ela vai se recuperar E eu creio Em nome de Jesus Aprendi uma profissão Né Eu tenho profissão Quem Olha eu sei fazer rosa perfumada Eu sei fazer bijuteria Eu sei empunhar rede Se botar para eu trabalhar Você vai ver se eu trabalho O que botar para eu fazer Eu faço Você tá vendo aí Esse tempo todinho na rua 23 anos na rua Já tem essa disposição Todinha Eu tenho Lava o carro Qual é o maior desejo Do seu coração É montar É Botar a ser a mulher Que eu era antes A mãe A avó A dona de casa Você já é avó? Eu já sim Corri Ele já é avó Meu menino Olha eu tive 12 filhos Meu menino mais novo Quantos filhos? 12 Meu menino mais novo Você teve 12 filhos? Meu menino mais novo Vai fazer um ano agora No próximo mês O meu novo Meu menino mesmo Meu bebê Isso aí eu lembro Eu lembro Vai fazer um ano Esse bebê tá com quem? Tá com minha filha em Natal A mais velha Mas você já tem neto? Eu já tenho neto Eu tenho 6 netinhos Olha aí meu Eu fui mãe com 12 anos de idade Vim pra rua com 12 anos de idade Muitas coisas na minha vida Que eu aconteceu Que eu sofri Com 12 anos de idade E aí Coisas que fez Vão entrar na vida do Prat Mas a minha dignidade eu tenho E sigo graças a Deus Ela não mexe com roubo Com nada E aí de queimbuli com o meu povo Me diga uma coisa Me diga uma coisa Você foi pra rua Porque engravidou Foi putado pra fora Por causa ou não? Foi Coisas da minha vida Que aconteceu Fui estrupada Ninguém acreditou em mim Aí eu engravidei Aí fui bater No cabaré de Barauna Cheguei lá Foi onde eu conheci o Prat Eu era uma bichona Com 12 anos de idade Grávida Eu pensava que eu era de maior Mas não Eu só tinha 12 anos de idade Aí foi através daí Que eu conheci o Prat Muitas coisas na minha vida Que eu já sofri Mas eu sou uma guerreira E tô aqui né Vicente Eu sei disso Aí você A sua mãe Vem pra rua por quê? Mães Foi por causa Depois que mataram O meu avôzinho Que ela era muito querida Era muito apegada A ele Mas ficou na rua Começou a usar o Prat Aí foi Mas hoje Ela não tá mais no Prat Tá nada Minha mãe agora está uma bênção Tá bonita Dá até pra ganhar um paqueiro Depois qualquer dia Eu quero lá ver ela Gosto muito dela Eu amo ela Ai que tem muito minha mãe Pois tá Pois Deus lhe abençoe Tchau gente Vai dar tudo certo No nome de Jesus Vocês estão vendo As pessoas que nós vamos Em nome de Jesus Trabalhar pra recuperar É isso aí Essa menina aí Ela vai Direto atrás Da pastora Jocenete As moradoras De rua de Mossoró Quando elas menstruam Correm lá pra casa Pastora Pastora arruma tudo Tá aqui Já tem tudo prontinho Roupa limpa Tome Nós temos um trailer Que vai passar agora Por uma reforma Que é uma carreta Com quatro rodas Dois eixos Quatro rodas Que dentro é um salão De beleza E um banheiro Eu falei com um rapaz Aqui de Mossoró Pra fazer uma caixa d'água Porque a caixa d'água Tá vazando muito A caixa d'água foi feita Pelo meu filho Jomar Mas ele tadinho Fez com as mãos Não tem ferramenta Ele fez De boa vontade Mas até falei com o Jomar Jomar me enviou Até esse rapaz A gente vai fazer Uma caixa d'água De inox Pra comportar Mil e duzentos litros Pra quê? Pra que os moradores De rua tomem banho Eu entrevistei Esse dia aqui Um morador de rua Chamado Motor de Fusca Você vira a pele dele Toda preta De barro Porque eles tomam banho Numa praça Tem um buraco na praça Que é uma caixa d'água Para aguar as plantas Eles tiram ali Rebolando a cabeça Ele só pode ficar De calção Então ele não lava As partes íntimas Eles não tomam banho Como é pra tomar Então essa carreta É pra isso Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Pra que a obra de Deus Chegue ao seu coração Pra que você possa Falar dessa obra Pra que mais pessoas Ajude Pra que você diga Olha você precisa Conhecer essa igreja aqui Vocês precisam Conhecer essa igreja Né? A Leiane Laiane Laiane Botou mulher nova Tá tão maltratada Pelas circunstâncias De viver É verdade Tem muitos assim Cada um com a história Trágica Cada um com a história Se eles não tiveram A mão estendida Eles não conseguem Sair do fundo desse poço Não conseguem Mas nós estamos Nos preparando Pra realizar Essa grande obra E começa aqui Na casa do pai Começa exatamente aí Porque essa obra É uma obra Que Deus levantou Deus O nosso Deus Levantou essa obra Não é uma obra Do pastor Chico Chagas Não se iluda É uma obra É uma obra De Deus Toda na cerâmica As paredes O piso Toda na cerâmica Toda forrada No PVC Ser da melhor qualidade Tudo arrumadinho Nós estamos agora Finalizando ela Pra começar A botar eles lá dentro Pra serem recuperados Pra glória de Deus Mas nós precisamos Da sua ajuda Nós precisamos Porque agora Chegou a hora De comprar mais colchões Cama, mesa e banho Toalhas Sabe Fazer as prateleiras Da dispensa Onde vai ser guardado Os alimentos Os produtos de limpeza É muita coisa Que precisa fazer ainda Mas vocês nos ajudaram Até agora Quantas vidas Foram abençoadas Faça votos E propósitos Com essa obra Diga a Deus Me dê a causa Na justiça Me dê a cura Da minha enfermidade Me dê a restauração Do meu casamento Deus abre a porta De emprego Que eu vou ajudar Esta obra E Deus vai te dar Porque essa obra É uma obra Do coração de Deus Nós temos mais um galpão Pra fazer Porque aí tem um espaço Que é um espaço De plantação Tem um espaço Que é Pra mais um galpão Tá vendo os galpões Esse galpão Que tá mostrando aí A gente precisa Fechar ele Porque é uma oficina Pra se aprender Só pra fechar Esse galpão Nós precisamos De 20 mil reais Pra fechar esse galpão O outro já tá fechado Com as portinhas No lugar Tudo direitinho Nós precisamos De você E você pode ajudar Mostrando pra outras pessoas Olha a quadra De esporte aí Só pelo tamanho Da pista aí Você vê o tamanho Que é essa obra É gigante Amém Vamos orar agora Pegue seu azeite Vamos fazer a oração Às vezes eu vejo Sabe o que pastor Eu vejo que pessoas Vêem isso aqui Deus tá dando a oportunidade De ela ser abençoada Mas ela não quer abençoar O que é que Deus diz Quem semeia muito Muito colherá Quem semeia com alegria Receberá a recompensa De Deus Fazei prova de mim Se eu não derramarei Sobre a sua vida Benção sem medidas Nós temos história Nós temos história De empresários aqui Que estavam quebrados Empresário Que o caminhão Um caminhão Que ele tinha Estava com busca E apreensão Começou a dizimar Nessa obra Deus fez ele Quitar esse caminhão Hoje ele tem Mais cinco caminhões Tinha aquele Que já tinha Mais cinco Montou Foi uma transportadora Nós temos histórias Aqui de irmãos Que estavam endividados Devendo a tudo Que era giota Numa situação Só Jesus sabe Mas começou a abençoar Essa obra Fez propósito Com ela E Deus abençoou Porque quando você Semeia numa terra fértil Ah meu irmão A semente vai frutificar E você vai colher Agora se você semeia Numa igreja Que não faz nada Numa igreja Que não tem obra nenhuma Não realiza nada Aí a sua semente Fica parada E semente parada Não dá frutos Então mande o seu dízimo Para essa igreja Para pão da vida A igreja do amor A igreja de Jesus Cristo Faça Uma experiência com Deus Para você ver Se Deus vai ou não vai Corresponder a sua fé E a sua gratidão a Ele Por essa obra Muito bem Vamos Orar agora Pegue seu azeite Vamos fazer a oração de cura Para a glória Do nome de Jesus A nossa oração É para dizer Santo Pai Eterno Deus Nós apresentamos Pai querido Deus amado Este azeite santo Este óleo Da unção Paisinho Nós agradecemos Por todos os milagres E maravilhas Que o Senhor tem realizado Em nossas vidas Têm sido tantos Têm sido tantos Tantos Obrigado Senhor E nós consagramos Ao Senhor O azeite que está Nas minhas mãos E nas mãos Dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Meu Deus Estende agora Tua mão Santa Poderosa E derrama Deus Do teu poder Para curar Para repreender Todo mal Para abençoar Vidas Que todas as vezes Que esse azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Pai É no nome de Jesus Que nós pedimos A tua bênção E a tua recompensa Para os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Para teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Fazem a tua obra Pedimos que o Senhor Atenda as petições Dos votos E propósitos Feitos com a casa do Pai E com a pão da vida Que o Senhor Abra as portas Para abençoar Todos que oram E pede oportunidade Para ajudar A tua obra Que o Senhor Possa abençoar Quem ora Quem ama esta obra Por saber que ela é Uma obra do teu coração Meu Deus Deus abençoa agora Também Jesus Abençoa agora A oração de cura Que eu e a pastora Ângela vamos fazer Para que vidas Sejam curadas Para que teus filhos Que estão padecendo Meu Deus Teus filhos Que estão sofrendo Meu Deus Teus filhos Que estão sentindo dores Através das enfermidades Sejam curados E mandem os testemunhos Para glorificar O teu nome Deus Nós vamos aqui Senhor Passar o azeite Ungido por Jesus Cristo Em nossas mãos E vamos fazer Aquilo que a tua palavra Diz Aleluia Nós tomamos posse Da tua palavra Nós vivemos Nós vivemos pela tua palavra E o Senhor Diz Em meu nome Expulsarão os demônios Emporão as mãos Sobre os enfermos E serão curados Aqui está Pai A nossa imposição De mãos No nome de Jesus Cristo No poder Do nome de Jesus No poder Do sangue Do cordeiro De Deus Você Meu amado irmão Minha amada irmã Que está recebendo agora Esta oração Receba cura também Você mulher Que quer engravidar Passe o azeite Na sua barriga Passe pensando No seu filho Na sua filha E dizendo Eu vou receber Você que está fazendo Tratamento para engravidar E não consegue Você que já foi desenganada Que os médicos Já disseram Que você não tem Como engravidar Faça agora por fé Você vai ver No invisível O impossível Ser realizado Na sua vida Você que tem câncer Você que tem problema Nos rins Que faz Hemodialis Você que tem As mais diversas doenças Dores na coluna Hérnias de disco Você que tem dores Nos pés Nos tornozelos Nos joelhos Nos quadris Você que tem dores De cabeça Enxaqueca Você que sofre De depressão Do mal Do pânico Da ansiedade Nós repreendemos Agora todo o mal Em nome de Jesus No poder do sangue De Jesus Cristo Nós repreendemos Agora todo o mal Repreendemos Todo o mal Contra as famílias Contra a maldade Que está tentando Destruir os lares Separar os casais Distanciar os pais Dos filhos Os netos Dos avós Os sobrinhos Dos tios Nós repreendemos Agora O mal Que está tentando Afastar os primos Destruir a família Está repreendido Cai por terra Todo o trabalho De feitiçaria De macumbaria Toda a magia negra Toda a língua mentirosa Toda a falsa testemunha Cai por terra No poder do sangue Precioso do Cordeiro de Deus No poder do nome De Jesus Cristo Receba agora A abertura Dos celeiros Do céu Das comportas Do céu Sobre a sua vida Você que está Passando por dificuldade Financeira Você que está Com seu marido Com sua esposa Com seus filhos Desempregados Você que está Pedindo uma porta De emprego aberta Receba agora Portas abertas Deus abre as portas Meu Deus E para saber Deus que é o Senhor Que está abrindo Abre mais de uma Meu Pai Que é pra dizer Foi Deus Porque estou esperando Há tanto tempo Não abriu nenhum E agora abriu mais de uma Abre mais de uma Deus Em nome de Jesus Meu Pai Senhor nós repreendemos Agora o vício Do alcoolismo Repreendemos agora O vício Do crack Da cocaína Da maconha Repreendemos Senhor O vício Senhor Do adultério Da mentira Repreendemos No nome de Jesus Todos os demônios Que estão alojados Nas casas Nas residências Tentando destruir As famílias Através da contenda Da falsidade Eu repreendo agora No poder Do sangue De Jesus Cristo No poder Do nome De Jesus Cristo Está repreendido Todo levante Contra teus Filhos e filhas Porque está escrito Na tua santa palavra Em Isaías 54 17 Quando Deus Na sua autoridade No seu poder Absoluto Diz Nenhuma ferramenta Preparada Contra ti Prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a condenarás Porque isto É herança Do Senhor Para os seus servos Aleluia Deus Senhor Tu não és Deus Para que minta De filho do homem Para que se arrependa Renova agora a fé Traz Renovo ao coração Dos teus filhos e filhas Enche da esperança Da salvação Para a glória Do teu santo nome E nós agradecemos Em nome do teu filho amado Do maravilhoso conselheiro Do príncipe da paz Do Deus eterno O Senhor Jesus Cristo Amém 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 Seja com o povo de Deus Hoje e sempre Amém Amém E olha não esqueça Pense sempre E coloque no seu coração Faça todas as coisas Naquele que me fortalece O Princesa Isabel Aí no Canadá Isabel Deus abençoe Beijo no coração Deus abençoe Abraço com carinho também Uma Terezinha Lá de Pomerode Uma Terezinha Pomerode A irmã Maria Edenende Querida Alessandra Renata Valso Cremilda José Araújo Gracilene Laiane Rosilda Eu alucinei Povo de Deus Que declara Que Jesus é Lindo Glória a Deus Beijo nas nossas Ubelinhas A gente se encontra amanhã Às 6 horas da manhã Talvez hoje à noite Se Deus me der alguma palavra Eu trago pra vocês Que é quando ele manda entregar Eu entrego mesmo Mas amanhã Às 6 da manhã Na oração da manhã Eu e minha neguinha Pastora Jocenete E às 11 horas Se Deus quiser Com a permissão de Jesus Cristo Eu vou estar no almoço Dos moradores de rua De frente à rádio Deus abençoe Fica na paz Muito obrigado Santa Ceia E domingo à noite Amanhã Amanhã tem Santa Ceia Você não pode deixar de participar Se não comprou ainda Compre o vinho E o pão Se não tiver vinho Pode comprar aquele saquinho Ou então a garrafinha De suco de uva Que dá certo O suquinho de uva Em pó Você mistura É só um símbolo Do sangue de Jesus Pra nós nos alimentarmos Do corpo e do sangue Do cordeiro Domingo a partir Das sete da noite Na igreja Pão da vida Culto de Santa Ceia Pra glória de Deus E você é convidado A cear conosco Deus abençoe Bom final de semana Obrigado gente Um abraço carinhoso Beijo carinhoso Obrigado É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo